Legislativo ordinário da vigésima legislatura. A presidência solicita aos deputados que façam seu registro biométrico. A presidência, no sistema do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a debater a insegurança jurídica experimentada pelos oficiais interinos das serventias ex-judiciais em razão das substituições promovidas pela Corregidoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, em desacordo com a Lei Complementar 174 de 2014 e a receber, discutir, votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de ofício injustificativo e de ausência dos convidados Marcelo Aro, secretário da Casa Civil, desembargador Luiz Carlos de Zévedo Corrêa Júnior, senhora Valquíria Araújo Rabelo, sindicato, notários e registradores. Ofício também do deputado da Leninha, justificando sua ausência. E do deputado Oscar Teixeira, da mesma forma também, justificando sua ausência. Passa a primeira fase da reunião do Judico, compreende a reunião pública. Convido para fazer parte da mesa o senhor Guilherme Augusto Mendo Valles, secretário-geral do Tribunal de Justiça, representando o presidente do Tribunal, Luiz Carlos Corrêa Júnior. Emanuel Levenhage Pelegrini, promotor de justiça e assessor especial do Procurador-Geral de Justiça, representando o Dr. Jarba Soares Júnior. André Lúcio Saldanha, gerente da Genote, representando o Corregedor-Geral de Justiça. Udson Andrade Reis, vice-presidente da Associação dos Designados e Substitutos, notariais e registradores do Brasil. E Uri Peraldo Salles, advogado dos tabelhões oficiais interinos, cartório de Minas Gerais. Renato Cardoso Soares, assessor jurídico da Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Muito boa tarde a todos. Obrigado pela presença aqui dos convidados. Vamos dar início, então, à nossa audiência. Primeiro momento, passa a palavra ao deputado Ricardo Campos, que é autor do requerimento que deu origem a essa reunião. Primeiramente, uma boa tarde a todas, uma boa tarde a todos. Quero aqui quebrar o protocolo, para primeiro saudar a toda a população que se faz presente aqui nesse auditório, a todo o povo mineiro que nos acompanha pela TV Assembleia, para darmos aqui seguimento ao importante instrumento do poder e a voz do cidadão, que é o espaço da audiência pública, para debatermos os anseios da nossa sociedade. Quero aqui cumprimentar, de maneira bem especial, nosso nobre presidente da sessão, nosso amigo, deputado Roberto Andrade, dizer da alegria de partilhar desse parlamento na defesa dos interesses do povo mineiro, com vossa excelência. Saudar também esse grande amigo, deputado bastante combativo e proponente para a região do Triângulo, Noroeste, Alto Paranaíba e boa parte do Estado também, o deputado Bosco. Saudar os deputados que não puderam se fazer presente, em função de outros compromissos, mas que defendem também essas pautas que o nosso mandato tem tratado aqui na Casa, em especial o que nós iremos debater aqui hoje. De forma bem especial, cumprimentar vocês, serventuários, interinos, trabalhadores aí em cada comarca, em cada distrito, em cada município pequeno, que representa o Estado ali naquela localidade. A finalidade desta audiência pública, ela é muito importante para debatermos essa insegurança jurídica que vem sendo enfrentada pelos oficiais interinos dessas serventias extrajudiciais, em razão de algumas substituições promovidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, descumprindo o que estabelece a Lei Complementar 174 de 2024, aprovada nessa Casa, com as nossas emendas, deste parlamentar, desses colegas que aqui compõem, e outros que não puderam se fazer representados, e que o próprio Tribunal de Justiça tem desrespeitado. Quero aqui dizer que, entre outras mudanças, a lei estabeleceu que, em caso de necessidade da substituição superior há seis meses nos estabelecimentos cartoriais, que deve ser designado substituto, na ausência de servidores consignados interessados em ocupar o cargo vago. No entanto, segundo a Associação dos Designados e Substitutos Notariais e Registrais do Brasil, a DESNOREG, a regra adotada pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem sido a de vedar a continuidade das substituições nos cartórios mineiros por não concursados, o que estaria em conflito com a nova Lei Complementar 174. Mais ainda, o serviço do registro civil é público, é essencial na garantia dos direitos previstos na Constituição Federal, desde o nascimento do cidadão até o seu óbito. E é um direito de todos, desde o registro de nascimento, por exemplo, que garante o indivíduo a cidadania e acesso aos seus direitos civis e políticos, e isso o Tribunal não pode tirar. Então, o intuito das nossas discussões aqui hoje, o qual agradeço a presença dos nobres representantes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, do Ministério Público Estadual, da Associação de Serventuários Interinos e também do seu representante, é de nós podermos fazer um debate para que aquilo que possa ser reparado venha a ser apontado por essa comissão, por essa Casa do Povo Mineiro e mais ainda acolhido pelo Tribunal de Justiça. As emendas que nós apresentamos e foram aprovadas e inseridas na Lei Complementar 174, ela garante dois pontos fundamentais para o cidadão. O primeiro, que é a garantia do regular funcionamento do serviço cartorial nos distritos pequenos, nos distritos e pequenos municípios, com população abaixo de 20 mil habitantes. E a segunda é a emenda aprovada na Lei Complementar 174, que trata da garantia, que é essa, a nossa luta maior, da permanência dos eventuários interinos por mais seis meses ou até a realização de um concurso público para suprir os referidos cargos. Então, é importante deixar claro que, nessa audiência pública, nós não estamos aqui defendendo a não realização de concurso. Pelo contrário, nós defendemos veementemente o provimento de cargos através de concurso. Mas, mais ainda, estamos defendendo aqui que, para que isso ocorra e até que isso ocorra, enquanto não ocorra, que esses servidores atuais serventuários que estão há 10 anos, 15 anos, 20 anos, prestando com tanta serventia, com tanta qualidade de serviços, essa garantia de efetivação do serviço notarial nas cidades, possam continuar exercendo esse trabalho. E, ainda mais, nós acreditamos que nós não podemos permitir uma acumulação e atraso ainda maior no risco dos processos parados em cartórios em função da possibilidade do acúmulo cartorial por poucos eventuários. Outra questão é que nós trazemos aqui, presidente, deputado Roberto Andrade, que, como representantes da população, nós não podemos permitir e não vamos permitir que seja promovida alguma monopolização dos cartórios. Nós temos trabalhado contra o fechamento dos pequenos cartórios, contra o fechamento da garantia dos serviços à população menos favorecida, à população mais pobre, que sofre com a ausência desses cartórios lá na sua comarca, em seu distrito, em seu município. E nós sabemos que, muitas vezes, com o fechamento desses pequenos cartórios, os serviços serão transferidos para os grandes cartórios, que já têm, por si só, uma receita vantajosa em torno de R$ 10 mil por mês e que, com a acumulação dessas serventias, poderão acumular dois, três, ou sabe-se lá quantos cartórios, gerando ainda mais o acúmulo de riqueza e a monopolização dos serviços em cidades até 30, 50 quilômetros de distância dos pequenos municípios e daqueles distritos. Mas um ponto importante que nós queremos trazer aqui é o que a população tem nos pedidos. A população não pode ficar prejudicada também com a falta do atendimento do serviço notarial, que deveria ser uma garantia mínima, como estabelece a Constituição Federal. E, para isso, nós estamos trazendo que essa discussão aqui do nosso grande parlamento, aqui da nossa comissão, tem o único intuito, promover um debate daquele não cumprimento legal de uma lei sancionada pelo Estado para que aquele órgão que é o órgão convalidador da lei da Constituição mineira possa preceder em razão de meramente uma nota técnica ou de uma deliberação por um órgão que poderia reger melhor as leis e, muitas vezes, não faz. Então, não é justo acontecer situações como aconteceu, por exemplo, no distrito de Serra das Araras, no município de Chapada Gaúcha, que até hoje sonha em retomar um cartório que até pouco tempo atrás ali existia, tinha um espaço físico, tinha um atendimento ao cidadão, que hoje tem que se deslocar por até 80 quilômetros para garantir um direito básico estabelecido na Constituição, que é o registro civil. Essa audiência que hoje era para tratar essa audiência que hoje é para tratar de um cumprimento de uma lei. A orientação do CNJ visa direcionar, visa orientar o judiciário algo em função de não haver uma legislação federal que especifica a situação, mas a lei estadual, pelo seu entendimento e pela sua garantia, ela é garantidora de um cumprimento da determinação que ali foi aprovada nessa casa e que ali foi sancionada pelo governador sem haver questionamento por parte do próprio Tribunal de Justiça. Então, se o Tribunal de Justiça tem a intenção de questionar o cumprimento da lei, nós sugerimos que ela seja feita no STF ou no STJ, mas que mais ainda, que dê a garantia ao cidadão mineiro, que dê a garantia da efetividade da legislação estadual que é hoje a prerrogativa máxima para um cumprimento daquilo que deve ser feito. Então, por tudo isso que tem sido exposto aqui na nossa fala, eu quero aqui pedir a sensibilidade dos padres aqui presentes, mais uma vez, agradecer a todos os membros aqui do Tribunal de Justiça, agradecer aqui o doutor Guilherme que se faz representar em nome da figura do nosso presidente do Tribunal de Justiça, nosso desembargador Luiz Carlos, agradecer aqui o doutor doutor Emanuel, nosso promotor de Justiça Especial da Procuradoria-Geral da Justiça de Minas Gerais, representando o doutor Jarvis Soares, o doutor Sérgio Pessoa, também que se faz presente aqui representando a Advocatia-Geral do Estado e os demais membros dessa mesa. Por fim, agradecer aos nossos deputados desta comissão que aprovaram essa audiência, que estão permitindo que essa Casa possa discutir um assunto tão importante na vida de todos os mineiros, não só desses que se fazem apresentar, e mais ainda agradecer a presença de cada um e de cada uma que se faz presente, para que nós possamos trazer o entendimento daquilo que é a vontade do povo em consoança com a lei estadual aprovada, com a lei estadual sancionada, e pedir a sensibilização do Tribunal de Justiça para garantir que o direito fundamental do cidadão seja respeitado em função dessa lei complementar 174, que é a lei que rege o que nós vamos tratar aqui hoje. Agradecer a presença dos nossos vereadores, das nossas vereadoras, dos nossos prefeitos, que nós iremos citar ao longo do debate por estar presente conosco. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Ricardo. Vamos passar agora a palavra para o deputado Bosco. Boa tarde a todos e a todas. Quero aqui saudar aqui o nosso presidente da Comissão de Administração Pública, deputado Roberto Andrade, que também tem conduzido esta comissão e, sobretudo, no debate de matérias, de proposições tão importantes a exemplo desta de hoje. Quero saudar também o meu amigo, deputado Ricardo Campos, autor desta proposição que culminou com esta audiência pública e saudar aqui também os nossos representantes do Tribunal de Justiça, doutor Guilherme Augusto, aqui representando o nosso presidente desembargador Luiz Carlos. Muito obrigado pela presença importante neste debate, nesta audiência. Doutor Emanuel, representando aqui o nosso procurador-geral, doutor Jarbas, meu conterrâneo também da querida cidade de Araxá. Saudar aqui também o doutor André Lúcio, e também saudar aqui o Hudson, que é o vice-presidente da associação também dos designados e substitutos que se faz presente, e o doutor Yuri, também participando conosco aqui desta mesa, e saudar e agradecer a presença importante do doutor Renato Cardoso, assessor jurídico da presidência do Tribunal de Justiça, também aqui conosco nesta tarde. E saudar a todos e a todas de uma maneira muito especial, e o faço aqui através do Kleider, que veio de tão longe, lá de Luislândia do Oeste, para poder participar desta audiência. Igualmente, o nosso pessoal lá da nossa querida cidade João Pinheiro, está aqui representando aqui o pessoal nosso lá de Olhos d'Água, a Maria Lúcia, também a Tereza, representando aqui a nossa comunidade lá de Veredas, também de João Pinheiro, e saudar o nosso pessoal também de Chapada Gaúcha, o prefeito Jairzinho, que está aqui também com o seu vice-prefeito, o Mundim, a Ana Cláudia, e o Agnel também, que representa aqui a comarca, tanto de Arinos, Chapada Gaúcha, enfim, daquela região. Então, através de vocês, me permitam saudar todo esse grande público aqui presente, que vieram de distantes municípios, municípios aí de 600, 700, presidente, Ricardo, que vocês conhecem tão bem quanto a gente, municípios que estão aí, doutor Guilherme, doutor Emanuel, a 700 quilômetros aqui da capital mineira, e mesmo sendo uma quinta-feira, fizeram questão de poder estar aqui, dada a importância a essa causa. eu estava, caro deputado Ricardo, conforme eu já havia dito a vossa excelência mais cedo, que eu estava já com a viagem marcada para a cidade de Campos Altos, onde eu tenho compromisso logo mais, mas fiz questão de vir participar aqui da abertura desses trabalhos, exatamente aqui, Ricardo, caro deputado Roberto, nosso presidente dessa comissão, para hipotecar aqui o nosso apoio a essa causa. porque nós que somos do interior, nós que somos municipalistas, nós que somos lá da roça, nós que somos lá dos distritos mais distantes das comunidades, dos 853 municípios, nós sabemos da história, da importância das existências desses cartórios que já existem nesses distritos, nessas comunidades, há mais de 20, 30, 40 anos, que têm uma história, conforme a dona Maria Lúcia falou, a Tereza, de muito carinho, de muito amor, mas, sobretudo, de um cunho social, doutor Emanuel, muito grande, mas muito grande. E nós entendemos que nós temos, na condição de representantes de todos os mineiros e mineiras aqui na Assembleia Legislativa, bem como o nosso Estado, representado pelo nosso governador Romeu Zema, o nosso vice-governador professor Matheus, o nosso judiciário, o nosso Ministério Público, nós temos que preocupar com as ações de governo, com as ações das justiças, com as ações do Ministério Público, para que essas ações efetivamente possam chegar a essas pessoas que estão lá nesses lugares mais longínquos, mais distantes, mas que são cidadãos, que são pessoas que têm histórias, que são pessoas que têm um passado, que têm pessoas que realmente merecem um olhar especial do Estado, merecem um olhar especial desta Casa, que é a Assembleia de Minas Gerais, merecem um olhar especial da Justiça, do Poder Judiciar, do Ministério Público, merecem um olhar especial de todos os entes federados. E é por isso que nós estamos aqui, Ricardo, para que, junto com você, junto com o nosso presidente, deputado Roberto Andrade, para buscar, junto ao Poder Judiciário aqui representado e muito bem representado, junto ao nosso Ministério Público, buscar essa sensibilidade, doutor Emanuel, para que realmente os nossos cartórios sejam mantidos, sejam mantidos nesses lugares tão importantes que são esses distritos, porque ali vivem famílias, vivem pessoas que dependem desse serviço, desses eventuários, diariamente, desde a emissão de uma simples certidão, porque nós sabemos que nem todos os distritos, nem todas as comunidades rurais, contam hoje com sinal de internet, para que a pessoa possa, por si só, acessar um sistema do Tribunal de Justiça ou de qualquer órgão que seja, e ali poder tirar a sua certidão. Então, ele depende desse olhar, desse foco, dessa atenção especial dos nossos cartórios, dos nossos eventuais. Então, por isso que nós estamos aqui exatamente para somar força com vocês, e eu tenho certeza absoluta, acredito e muito na nossa justiça, principalmente no nosso Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no nosso Ministério Público de Minas Gerais, que eu tenho certeza absoluta que aqueles que estão à frente desses segmentos tão importantes vão ter, sem dúvida alguma, esse olhar especial, vão ter essa sensibilidade de poder manter esse serviço aonde eles já existem, já existem por mais de décadas. Então, fica aqui esse manifesto, Ricardo, caro Roberto, caros representantes aqui já por nós citados, para que realmente nós possamos, com esse olhar humanizado, com esse olhar de poder atender de fato essas pessoas, possa ser realmente olhado com muito carinho, com muito zelo, por parte dos órgãos que têm a competência de poder definir e garantir esse serviço lá na ponta. Porque eu costumo dizer que o Estado, a Federação, são entes, que são entes virtuais, porque, de fato, a vida acontece lá nos municípios, são lá nos distritos, onde as pessoas moram, lá nos olhos d'águas, lá nas veredas, é lá onde as pessoas vivem, que buscam o seu sustento diariamente para poder viver, para poder tratar das suas famílias, que as coisas acontecem. E é ali que nós precisamos levar esse braço do Estado, é ali que nós precisamos levar esse braço da Justiça, para que realmente esse cidadão possa se sentir tranquilo, possa ter a proteção, possa ter a tranquilidade de continuar vivendo naquele local e mantendo a sua tradição, mantendo ali a sua cultura, a sua história. Então, portanto, fica aqui esse nosso apoio e vocês podem ter certeza absoluta, que eu não tenho dúvida, já tenho aqui, tomo a liberdade de me antecipar aqui, mediante os representantes aqui, sobretudo, do nosso Tribunal de Justiça e também do Ministério Público, que nós haveremos de ter a sensibilidade necessária dos nossos dirigentes, desses órgãos, para que realmente nós possamos manter esse serviço e, sobretudo, manter esse trabalho árduo de cada um dos senhores e senhoras. Porque eu tenho pessoas aqui que eu conheço, que eu sei que já está nessa militância, nesse trabalho, há mais de 30 anos, há mais de 28 anos, então são pessoas que realmente conhecem a realidade, conhecem a realidade desses locais, conhecem as pessoas, conhecem ali as escrituras, desde aquelas que foram lavradas ainda apenas, a tinta de penas, a caneta mesmo, manuscritos, que fazem parte da nossa história e que têm que serem preservadas, viu, gente? Temos que preservar. Então, são pessoas valorizadas, são pessoas valorosas e que merecem esse olhar especial. É aquilo que o nosso deputado Ricardo disse aqui. Nós sabemos que temos aí, dentro da questão legal, a preservabilidade de concurso público. Mas até que aconteça esses concursos públicos, para que as pessoas possam ter oportunidade de participar, que os eventuários que aí estão fazendo esse trabalho primoroso possam ter a tranquilidade de continuar mantendo esse trabalho voltado, sobretudo, para as pessoas, para os cidadãos. Então, Ricardo, conte conosco, Roberto, conte conosco, estamos juntos e eu tenho certeza absoluta que nós teremos êxito nessa nossa causa, porque é uma causa justa, necessária e, sobretudo, importante para os cidadãos que nós representamos. Muito obrigado. Obrigado, deputado Bosco. Está de maneira remota, vamos chamar agora o deputado federal, deputado Paulo Guedes. Estão me ouvindo? Boa tarde a todos. Boa tarde, Paulo. Tudo bem, presidente? Tudo bom, deputado? Está. Estamos te ouvindo. Fique à vontade. É uma satisfação poder estar participando de mais uma audiência com vocês, saudar aí os demais deputados presentes, na pessoa do deputado Ricardo Campos, propositor dessa audiência pública, cumprimentar aí as lideranças de várias cidades da região. Quero saudar aqui na pessoa do Mundinho, na Chapada Gaúcha, cumprimentar todos os presentes, todas as pessoas representantes de cartórios dos pequenos distritos de toda a Minas Gerais, especialmente aqui do Norte, do Jequichunha, que eu estou vendo muita gente conhecida aí. Quero saudar a todos vocês. E fazer coro, como o deputado Bosco acabou de falar, eu quero já agradecer a oportunidade e também me somar nessa fala. Quero cumprimentar o representante do Tribunal de Justiça. Eu cheguei agora na reunião, eu estava numa pequena viagem, cheguei agora, não peguei o início, então quero saudar todos os componentes da mesa. Acho que deve ter alguém também do Ministério Público, então já todos se sintam saudados. Mas quero aqui também fazer um apelo, principalmente ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. nós sabemos da importância desse trabalho que acolhe, que atende as pessoas aonde as pessoas vivem. A palavra cartório, a palavra cartório já assusta muitas pessoas e da forma como o Tribunal de Justiça e o CNJ e os órgãos estão fazendo, nos assusta cada vez mais, porque o cartório está ficando uma coisa muito, ou seja, a cada dia que passa, aquela ideia do cartório, lá no distrito, lá na pequena cidade, quando você quer concentrar em um local só, você afasta as pessoas desse poder. Então, hoje é comum você conhecer o dono do cartório como uma pessoa de um, dono de um grande patrimônio que não precisa das pessoas. e a gente sabe que nas pequenas cidades isso não acontece dessa forma. E nós não podemos permitir que o Tribunal de Justiça encaminhe dessa natureza, ou seja, afastando as pessoas. Quem mora numa comunidade rural não tem internet, como diz o Bosco, às vezes não tem sinal de telefone, não tem acesso. Então, a pessoa que responde por esses cartórios nessas comunidades, nas pequenas cidades, são pessoas que integram ali, que vivem o dia a dia daquela comunidade. São pessoas que estão ali para celebrar os casamentos, que estão ali para registrar quando um filho nasce, pois estão ali no dia a dia, ou seja, é uma pessoa integrada à comunidade. Essa decisão afasta o poder público e afasta a justiça das pessoas, das pessoas mais simples, especialmente das pessoas mais pobres, que nós estamos falando de retirar cartório dos distritos mais distantes, dos municípios mais pobres, dos mais distantes, aonde a justiça tarda a chegar. Então, nós estamos vendo cada vez mais você afastar essas pessoas do poder público. É dizer o seguinte, que quem nasce em Andutiba não precisa de cartório, não precisa de justiça, quem nasce em Serra das Araras, em Chapada Gaúcha, não precisa de cartório, tem que ir a São Francisco, tem que andar 100 quilômetros de chão. Então, não é possível que nós estamos num momento que as pessoas precisam ter acesso às políticas públicas, o Tribunal de Justiça vem advogar justamente ao contrário, de afastar as pessoas do poder público. Nós precisamos de mais aproximação. ah, tem concurso. Nós sabemos que esses concursos ainda não foram realizados. Por que tirar? Por que fechar esses cartórios? Por que centralizar esse serviço? Por que afastar o cidadão? Se a gente precisava justamente ao contrário, era de ter mais, era de ter concorrência, era de ter melhores preços, era de ter melhor atendimento. e essas pessoas dos pequenos cartórios que estão aí são pessoas que estão no dia a dia da comunidade, que conhecem a realidade do nosso povo. Ao contrário, quando você vai num cartório de uma grande cidade, de uma cidade rica, ninguém nem sabe quem é o dono do cartório ou quem é o responsável pelo cartório. Eles atendem o dia que eles querem e como querem. Quantas pessoas já perderam o investimento, já perderam o empréstimo bancário por causa da burocracia cartorial. Então, eu queria dizer, como representante do povo, como conhecedor de Minas Gerais, que sou deputado desse sertão e sei das comunidades mais distantes, talvez o Tribunal de Justiça não saiba, não saiba que existe Castoeira da Manteiga que tem que atravessar o Rio São Francisco para chegar lá, Serra das Araras, São Joaquim que está a 100 quilômetros de Januária. é essas comunidades distantes e isoladas que estão clamando pela permanência dos cartórios. E eu quero me somar a todos vocês, parabenizar o deputado Ricardo Campos pela iniciativa e pedir que o Tribunal de Justiça olhe com carinho, olhe com carinho o povo. A justiça tem que estar do lado do povo e principalmente dos que mais precisam. é isso que nós esperamos hoje do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e conto com o apoio do Ministério Público e da Assembleia Legislativa para que essas decisões sejam cumpridas e que o bom senso prevaleça nessas questões. Obrigado a todos. Muito obrigado, deputado Paulo Guedes. Vamos ouvir agora o convidado de Ilade, da nossa turmalina, do Distrito de Cacaratiba, Hudson Andrade Reis, que é da Associação dos Designados e Substitutos. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de dizer que é um prazer inenarrável estar aqui entre vocês. Eu não acredito, antes de cumprimentar todos, eu não acredito simplesmente em uma sociedade igualitária. Eu acho que a nossa sociedade não basta ser igualitária. O princípio e a noção de equidade, ela tem que ser muito bem definida, trabalhada, defendida e buscada a todo custo. Em todos os campos. já estive aqui nesse auditório por vários outros momentos, por questões parecidas com essa, e saí daqui muito feliz e me senti muito honrado pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas, e que, inclusive, doutor Roberto, o senhor esteve comigo aqui, participou de tudo isso, desta construção, e coisas que foram construídas aqui que hoje estão caindo por terra. Quero agradecer aqui que eu coloquei como sendo hoje a ponta da lança o deputado Ricardo Campos, que nos proporcionou essa audiência, doutor Roberto, que já caminhou e já caminha com a gente dos cartões há tanto tempo, meu muito obrigado, doutor Yuri, e as demais autoridades. Eu gostaria de dizer o seguinte, que acho que Barão de Montesquieu, quando defendeu a noção de divisão de três poderes na nossa sociedade, ele não conseguia mensurar a importância e o quão nós evoluímos e o quão essa audiência aqui é importante. Tendo em vista que está aqui, só está faltando o executivo. Diante disso, não só o Montesquieu que defendeu a divisão de três poderes, mas também aqueles que defenderam o liberalismo, não o liberalismo econômico, o liberalismo político. E é diante disso, é diante de buscar a equidade, é diante de buscar a justiça, é que venho aqui dirigir as palavras de vocês de atúlio Vargas disse uma vez que feliz a nação que pode contestar seus governantes. Há os representantes, o doutor que representa, o doutor Jarbas do Ministério Público, e representa o nosso Tribunal de Justiça, quero reiterar que os nossos votos de estima e consideração, mesmo às vezes movido por um sentimento de tristeza pelas últimas ações, reitero aqui a nossa admiração e gostaria de agradecer aqui na pessoa do nosso presidente do nosso Tribunal de Justiça, ao Jarbas, que representa o Ministério Público. A nossa população dos nossos distritos sequer sabe qual é a função dos nossos promotores. Em nossos distritos, muitas vezes nos tornamos a mão, a única mão presente do Estado naquele distrito. Em nossos distritos, muitas vezes, mesmo não estando cadastrados como mediadores, mediamos vários assuntos que poderiam estar esbarrados nos nossos fóruns, de primeira, segunda, terceira instância, e que muitas vezes nós mediamos ali, nós não ganhamos nada por isso, mas nós fazemos de coração, com gosto e com tanta prestreza. E é diante disso, em nome de todos os meus amigos, que a nossa Minas Gerais, são várias Minas Gerais, às vezes eu ligo para o meu colega que fala, Hudson, eu estou vendo no vídeo que conserta a porta, porque essa mambaia está torta, e quando eu converso com o outro, fala do Vasco, já puxando, eu falo, como as Minas Gerais? Eu venho de uma Minas Gerais de onde nós somos cozidos pelo sol, dos rincões, dos bredos, e quando se fala quantas vezes nós precisamos sair para andar 100, 80, 40, 50 quilômetros de estrada de terra depois de atravessar uma balsa para ir em Brasília. Recentemente, passando por pintópolis da minha amiga Ana Flávia, passamos por isso, de Brasilândia para Buritizeiro, 93 quilômetros de estrada de terra numa lama absurda e dando, graças a Deus, de estar debaixo de chuva naquela lama, andando na quilometragem absurda, Roberto. É diante disso que nós vemos aqui. Feliz a nação que pode contestar seus governantes. Nós não vemos contestar, não é um ato de subordinação, mas saber que Voltaire, que defendeu a liberdade de expressão, nos garantiu esse direito, ele sequer mensurava que hoje estaríamos aqui dessa forma. e é, portanto, que nós pedimos ao Ministério Público, na pessoa do Dr. Jarbas, ao nosso Legislativo, à nossa Corregidoria, ao nosso Tribunal de Justiça, porque a decisão do Avis 18 está privando várias pessoas de exercer um cargo que eles já estão nesse cargo antes mesmo da nossa Constituição. A exemplo disso, quero aqui agradecer a presença da minha mãe, a Dona Holanda, que viajou quase 600 quilômetros para estar aqui, e é oficial do nosso distrito. Quero aqui agradecer os nossos prefeitos e o meu amigo Edinho, prefeito, o vereador que recentemente foi eleito e que nos apoia nessa causa, e é de suma importância que os prefeitos assim também façam, é de extrema importância, todos os poderes em todas as camadas. O Avis 18 veio para mudar, para subverter essa realidade. porém, se a gente colocar em cálculos matemáticos, e a matemática explica tudo e nós temos que ser movidos por lógica e razão, que assim seria. Porém, uma minoria pequena é que está perdendo os cartórios. A maioria esmagadora ainda continua da mesma forma. Então, qual será o efeito eficaz do Avis 18? ao ver o membro aqui do Genote? Quantas vezes a gente está lá para cumprir o prazo, para as comunicações, tudo o que nós fazemos nos nossos cartórios, eu não imaginaria que estaria com ele aqui hoje. Porém, eu queria dizer que nós não estamos tendo paz, nós não temos que ter sossego para fazer o que nós precisamos fazer, que nós fazemos tão bem e fazemos com amor. Deputado Ricardo, em outras ocasiões, aqui com Roberto, aqui com Zé Guilherme, Duarte Bechir, Beatriz Serqueira e tantos outros deputados, foi dito que a serventia não tem que ser exclusivamente dar lucro ou ser lucrativa. não, ela não tem que ser. Ela tem que ser a mão do Estado, onde as pessoas nem sequer sabem quem é o promotor ou para que servem os nossos promotores. E nós estamos lá para dar suporte, para nortear essas pessoas, isso falando o mínimo. como o deputado Ricardo Campos disse, devemos defender que com veemência que quando chegar um concursado, nós jamais chegará em nossos tribunais, os nossos desembargadores, qualquer ação nossa contrária, porque assim de fato é e assim nós defendemos. Nós pedimos a todos que se essas pessoas que já escolheram alguns cartórios não têm interesse, nós temos. E a PL-104, essa emenda que altera a Lei Complementar 59, ela só diz o seguinte, nós só vamos estar ali até que o Estado promova os concursos públicos e que os concursados de fato cheguem e assumem. Nesse dia, provavelmente, daremos até um abraço a essa pessoa, damos parabéns pelo concurso e entregaremos a nossa serventia consciente de que assim sempre foi. A nossa Constituição, a partir de 88, o Estado, os nossos municípios, os nossos distritos, o governo federal, sabiam dessa situação, essa situação protelou por tantos anos e de forma tão abrupta, tão repentina, ela é mudada, ela é subvertida. O que tem nos causado uma dor, um sofrimento. e nós viemos aqui mais uma vez, nessa, no artigo 300Q da APL 174, que nos garante permanecer, que diz que nós queremos, nós temos interesse de manter nossa serventia até que o concursado chegue, é o que nós queremos. Da mesma forma, a primeira vez que eu venho aqui em frente para falar, desculpa, da mesma forma, fico vendo, Roberto, você, inclusive, participou ativamente da APL 72 e na APL 72, no artigo 300Q, diz o seguinte, que em todos os distritos e em todos os municípios que não cede com a marca, terá sua serventia. Porém, a todos, por exemplo, vou citar aqui o município de Serro, os distritos de Serro e foram acumulados o que o artigo da PLC, que foi aprovado por essa Assembleia, sancionado pelo nosso governador, está sendo acumulado para que o oficial da comarca não seja obrigado a não pegar. Da mesma forma, existe na comarca de Mariana. O que nós pedimos, então, sabendo que o Tribunal de Justiça é a última fronteira da nossa justiça e de a qual nós nos orgulhamos tanto e o Ministério Público está para nos acompanhar nessa situação, nós pedimos é o cumprimento dessa lei. Porque se a população dos distritos de Serro, de Mariana e os demais sedes das nossas comarcas do nosso Estado se ele não pode se indispor e prestar o atendimento que a lei manda em nossos distritos, os nossos oficiais têm interesse, querem e têm condição de gerir essa serventia e é isso que nós queremos. Da mesma forma, eu gostaria de frisar essa questão, essa questão é o seguinte, deputado Ricardo Campos, Roberto Andrade, eu perguntaria a um oficial que assumiu as nossas serventias, qual é a definição dele, se eu entrar no CNJ hoje e olhar a definição dele lá, como vai estar? Se ela for oficial interino, eu gostaria de perguntar às nossas autoridades, a ele próprio, ao Ministério Público, se ele está lá como interino a lei, os seis meses que a nossa Constituição prega, vai valer para ele ou só vai valer os seis meses para nós? Porque essas pessoas são concursadas, mas em serventias diversas, não para aquela serventia. se ela está lá como interina, a lei tem que valer para ela, não só para nós. E é isso que nós queremos. Quando... Roberto, Ricardo, eu estou dirigindo a palavra, me perdoe, a Roberto, que ele esteve aqui comigo nessa caminhada, quando eles disseram aqui que realmente as nossas serventes e os nossos discípulos não tinham que ser exclusivamente lucrativas, hoje, tudo que foi construído aqui brilhantemente, acatado, respeitado, sancionado pelo nosso governador, está a ser jogado por terra, é lei. E a lei é lei. Ela não é só para mim. diante disso, naquela época, foi dito aqui que tirar os cartórios do distrito não era só fazer o Pedro, o Manuel, o Antônio, o Miguel, a Maria atravessar de balsa, rodar cento e tantos quilômetros para ir no cartório, não. Ele vai acumular na sede da comarca, não vai haver divisão. só para as nossas autoridades terem ideia, e alguns colegas aqui não sabem, alguns concursados cometeram o despaltério, para mim, eu entendo assim, de dizer que vai abrir uma franquia de uma serventia. Aí eu pergunto, como como que o Tribunal de Justiça, claro, isso de fato não aconteceu, e eles não vão trabalhar em cima. Mas está sendo dito, está sendo falado, está sendo veiculado de franquia a cúmulo, não está tendo a divisão. Outra coisa, Ricardo, demais autoridades, Roberto, eu estou imaginando a situação. Eu assumi, eu sou da comarca de Turmalina, estou no distrito de Caçaratiba, que está a 58 quilômetros de Turmalina, das quais 10 quilômetros são estradas de terra. Só que aí eu assumi, eu estou em Turmalina, assumi o cartão de Caçaratiba. A pessoa me manda uma mensagem, me procura, olha, eu preciso de uma escritura. Para que eu vou me despor para ir para o distrito? Eu vou migrá-la todinha para a Turmalina. E aí, quem vai pagar o pato? Aquela pessoa que precisa, que muitas vezes ainda nós não temos uma política de regularização fundiária ampla e que nós sabemos que existe, Roberto sabe, políticas voltadas para esse sentido de buscar essa regularização fundiária, essa pessoa tem que sair, ela sai do meu distrito e lá ela gasta, lá ela deixa uma dívida e volta para o nosso distrito endividada e não vai haver não só concentração daquele dinheiro no nosso distrito, mas também de uma compra que ele fez, de algo que ele fez. Então, eu acredito que em breve os oficiais que estão assumindo essas serventias com certeza ele vai migrar as escrituras e os atos de tabelionato para a sede da comarca onde ele está porque é mais cômodo para ele. Por que ele vai fazer isso? Ele não está preocupado com o cliente que está, com o cliente que vai fazer a escritura. Simplesmente ele só vai pegar o município, a prefeitura está na sede, as sete e dois vão estar todas lá, as demais todas vão ser tiradas online. a maioria com certeza dos seus funcionários porque é humanamente é humanamente impossível um oficial que detém um cartório grande, um cartório lucrativo rentável pegar mais serventias, inclusive serventias em comarcas diversas e dar conta de tudo isso. e outra, esse oficial ele vai otorgar poderes para o próprio, em alguns casos, para um próprio oficial que era o oficial interino. A gente não fala isso, mas aos oficiais que estão nessa situação, saiba que isso dói na alma. alguns alguns dos nossos colegas, inclusive, isso aconteceu porque foi combinado. Foi, minha amiga, solicite a minha serventia, eu prefiro que seja você do que uma comarca diversa. e é duro a gente ter que tomar ações contra aquela pessoa que nos amparou, nem que seja minimamente diante de tanto e portanto é que rogo e rogamos a todos vocês, à Advocacia Geral do Estado, ao Procurador Geral do Estado, ao Ministério Público em peso, aos nossos desembargadores, à nossa corrigidoria, ao nosso presidente do nosso Tribunal de Justiça, que nos conceda pelo menos o diálogo, pelo menos a chance de nos manifestar. Eu trabalhei por vários anos na Avenida Alfredo Balena, no Hospital das Clínicas, e lá nós tínhamos a busca de um serviço humanizado. Eu sei o quanto é difícil, o quanto é duro nos nossos juízes, muitas vezes, ser movido por um serviço de humanização, por um serviço de olhar realmente dessa forma e simplesmente julgar. Mas eu acredito que um serviço humanizado, ele traz benefício para todos, principalmente da nossa população. E é em nome de tudo isso que eu peço a vocês, aos nossos deputados, em nome de todos, Ricardo Campos e Roberto Andrade, aos nossos representantes do Ministério Público, nossos procuradores, dos nossos desembargadores do Tribunal de Justiça, que olhem com carinho a nossa situação, porque eu entendo que essa mudança vai ser mínima, não vai ser nada amplo, da mesma forma, se assim eles entendem, vai ficar precária essa substituição, porque se colocar em cálculos matemáticos, a mudança vai ser muito pouca. Lembrando que, em nome disso, é só estender ou permanecer à mão do Estado, onde muitas vezes nem o Ministério Público chega. A exemplo disso tem uma comunidade que pertence à Bocaiuva, que está entre Turmalina, Botumirim, e entre Carbonita e Turmalina, isolada, que, na escola, quando eu cheguei na escola um dia, eles não sabiam por que serviu o promotor, para a gente fazer uma denúncia, para saber como está a comunidade. Porque, para contornar, eu estou vendo aqui a minha amiga de Botumirim, a Denívia, para ela sair de Botumirim, ela tem que atravessar a balsa em Cristalha da minha colega Helenice, ou passar pela comunidade da minha amiga da Luz para atravessar em postos no município de Lembro do Prado para viajar quase 600 quilômetros de distância. e, adiante disso, dessa população, porque lá está incrustada a única cordilheira do Brasil, que é a cordilheira que nós vemos, inclusive, divulgando, a cordilheira dos Pinhaços, nós temos que contornar centenas de quilômetros para chegar em uma estrada ou para chegar até aqui e a população que mais precisa da mesma forma. E, adiante disso, que eu peço a vocês que tenham um atendimento, uma visão humanizada e sensibilizem. Muito obrigado. É isso que eu queria dizer para vocês. Obrigado, Hudson. Leve lá o nosso abraço aos nossos amigos lá de Turmalina. Vamos ouvir agora o senhor Uri Ivo Pereira Salles, que é advogado dos tabeliões oficiais interinos. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, deputado Ricardo Campos. Boa tarde às demais autoridades presentes na mesa. É um prazer a oportunidade de estar dialogando com todos vocês. E uma especial boa tarde às cidadãs e aos cidadãos mineiros que estão aqui participando dessa audiência pública, efetivando a cidadania como ela deve ser. Eu venho aqui a advogar em nome dos interinos que há muitos anos cuidam dos cartórios que estão disponíveis, sempre estiveram disponíveis e foram ofertados por meio de concursos públicos que foram realizados. Porém, por serem normalmente pequenos, faturamento pequeno, normalmente situados em distritos ou municípios que não são sedes de comarcas, distantes de comarcas, nunca foram do interesse de novos concursados. Até que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1183 do Distrito Federal, determinou que a substituição seria necessária, uma vez que era inconstitucional, seria inconstitucional a permanência de oficiais não concursados à frente desses cartórios. Ocorre que o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento de embargo de declaração, embargo de declaração são um recurso que é apresentado dentro da própria ADI, dentro do próprio processo, declarou que os Estados-membros poderiam e deveriam regular, dentro de seis meses, dentro de seis meses, dos interesses locais, regionais, de acordo com as circunstâncias e especificidades de cada local. Ele o fez consagrando a Constituição Federal. Isso é uma competência que está prevista no texto constitucional. E o Estado de Minas Gerais, cumprindo esta determinação do Supremo Tribunal Federal, promulgou a lei cumprimentar 174 de 2024, por meio do qual ele determinou que, em cartórios que não são sedes de comarca, situados em municípios e distritos, em que não houvesse concursos públicos realizados especificamente para esses cargos, para esses cartórios, aqueles que ali estivessem cuidando devessem permanecer até que os concursos públicos específicos fossem realizados. ou seja, o Estado de Minas Gerais cumpriu exatamente o que o Supremo Tribunal Federal determinou. A lei que foi de iniciativa do Tribunal de Justiça, tramitou na Assembleia Legislativa e foi promulgada pelo Poder Executivo, é formalmente constitucional, uma vez que ela observou todos os parâmetros relacionados à pertinência temática, ou seja, ela cuidou especificamente do tema objeto da lei e ela não aumentou de maneira nenhuma as despesas que estavam previstas para o exercício fiscal. Essa lei, ela também especificou quando que poderia haver acumulação ou não de cartórios, justamente para evitar o que a gente diria que seria uma imoralidade, porque não só uma imoralidade, mas também algo que vai de encontro, que vai contra os interesses do povo mineiro, os nossos interesses. Não é razoável, gente, que pessoas que estão, cuidam de um cartório, assumam três, quatro. Obviamente, elas não vão conseguir cuidar desses cartórios com o cuidado que deve ter, que o povo merece, que aquele lugar merece. Nenhum dos cartorários que estão à frente durante todos esses anos, sempre estiveram, que continuam, tentaram impedir, apresentaram uma pretensão resistida para que concursos públicos fossem realizados. Os concursos públicos não foram realizados ou foram realizados e não houve interesse por uma série de circunstâncias. Mas não é razoável que o povo mineiro sofra as consequências de uma omissão, uma conduta omissiva daqueles que deveriam ter buscado a produção desses concursos e a efetivação. seja por meio de incentivos, seja por meio de novos concursos, enfim, o povo mineiro que não pode sofrer as consequências dessa omissão. Na verdade, as pessoas que eu represento aqui, elas, acima de tudo, estão buscando um interesse social, a justiça social. A finalidade das pessoas que estão sentadas aqui, eu tenho certeza, é preservar o interesse daquelas pessoas humildes que estão em pequenos distritos, que estão em pequenos municípios, que muitas vezes não têm recursos para fazer uma viagem de cartórios que foram deslocados. Nós estamos falando de uma realidade específica, triste, em que cartórios estão sendo unificados, em que realidades históricas estão sendo alteradas. isso não é razoável, isso não é proporcional, isso não está, não consagra o princípio da dignidade humana, que é o princípio máximo que a gente tem que observar em nossa Constituição Federal. O Estado de Minas Gerais, ao promulgar a Lei 174, de 2024, o fez. Ele observou a decisão do Supremo Tribunal Federal. E o próprio Supremo Tribunal Federal acabou, gente, foi no dia 26 de agosto de 2024, no mandato de segurança 39795 do Distrito Federal, para quem quiser consultar, acabou de manter uma oficial não concursada à frente do cartório, ainda que em sede de liminar, em sede precária, por circunstâncias específicas do caso concreto. Ela não é concursada, ela está no cartório desde antes da Constituição de 88. Isso demonstra que o próprio Supremo entende, como não poderia ser diferente, que o juízo de proporcionalidade e razoabilidade, o juízo, o crivo de constitucionalidade, deve ser observado no caso concreto. Ninguém aqui está defendendo que os não concursados devam ficar no cartório de eterno, devam ficar sempre, para sempre. Ninguém está fazendo isso. O que a gente quer é que concursos públicos sejam realizados. E as providências estão sendo adotadas, nós sabemos disso. ninguém está se opondo a isso. E o que a gente quer, no final das contas, é que o princípio da eficiência seja observado, que a continuidade dos serviços públicos seja observada, e que a especialidade também, que as pessoas saibam quem são aquelas que conduzem os cartórios como sempre foi. Então, eu rogo aos apresentantes, ao apresentante do Ministério Público que está aqui presente, que tenha uma função essencial em nossa sociedade, é o fiscal da ordem jurídica, é a pessoa que olha pela cidadania, que olha pelos direitos das pessoas que muitas vezes ninguém vê, que rogue, que tome as previdências cabíveis, para que os interesses dessas pessoas, desses ribeirinhos, dessas pessoas que têm mais dificuldade, que muitas vezes não têm recurso para pegar um ônibus, para pegar um circular, que olhe pelos interesses dessas pessoas e tome as medidas cabíveis. Eu rogo também ao apresentante do Tribunal de Justiça, Tribunal da Cidadania, que, no incidente que foi instaurado para a discussão da constitucionalidade da lei pelo órgão especial, que uma interpretação conforme a Constituição do Estado e conforme a Constituição Federal seja dada, porque o direito, ele se faz presente na concretude. O direito não é abstração, o direito transforma a vida das pessoas, mas o direito, sobretudo, acompanha as necessidades da sociedade. Então, é isso que eu peço, é isso que eu rogo, que providências sejam tomadas para que todas as pessoas que estão aqui exercendo a cidadania e aqueles que não puderam estar também sejam acolhidos. Muito obrigado. Assumo os trabalhos na ausência temporária do nosso presidente Roberto Andrade. Agradeço aqui o doutor Yuri pelas suas breves considerações. Quero aproveitar, cumprimentar aqui e agradecer pela presença o prefeito de Chapada Gaúcha, nosso amigo Jair, juntamente com nosso amigo vice-prefeito José Raimundo Mundinho e outras autoridades que serão citadas ao longo do debate. Quero aqui convidar para fazer uso da palavra agora, representando aqui o nosso corregidor-geral do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o doutor desembargador Estevam Luquece, de Carvalho, convidar o doutor André Lúcio Saldanha para as suas considerações. Boa tarde a todos. Em razão de outros compromissos, o corregidor não pode estar presente, razão pela qual estou representando a corregidoria. Queria agradecer pela oportunidade de estar aqui para poder apresentar a atuação que a corregidoria tem realizado. na pessoa do deputado Ricardo Campos. Agradeço esse convite por esse momento. A corregidoria de justiça, ela expediu o aviso 18 em razão de cumprimento de decisões judiciais. desde 1994, quando foi promulgada a lei federal 8.935, que é a lei dos notários registradores, teve uma ação questionando o artigo 20 da lei federal sobre a possibilidade de designação de substitutos nas serventias notariais de registros. Esse julgamento, ele devido ao impacto, a gente sabe que tem um impacto muito grande, ele foi concluído somente em 2021 e teve embargos e em 2023 teve a decisão nessa ADM-183 que restou decidido que não poderia ter substitutos respondendo interinamente pela serventia por mais de seis meses se não fosse uma pessoa aprovada em concurso público. Em razão disso, Minas Gerais, acompanhando orientações da Corregidoria Nacional de Justiça, que publicou também um provimento, o Provimento Nacional nº 174, que veio regulamentar, que fez orientações de que no Brasil inteiro deveria haver esse procedimento de substituições de interino, colocando algumas regras nesse Provimento 174, ele traça regras de que a direção do forno é com o juiz que é responsável pela comarca, deve alertar para outra pessoa que é concursada na cidade, se não tiver para as cidades vizinhas, e se então não houver interessados, tem que publicar edital, então tem toda uma regra da Corregidoria Nacional de Justiça que foi seguida, que estava sendo aplicada com relação a esse aviso 18. Realmente tem, a gente sabe, Minas Gerais tem, infelizmente, os concursos, a gente não ouve provimento, são mais de 800 serventias vagas no Estado, então isso também é um impacto muito grande para a Corregidoria, essa troca de responsáveis, isso não é uma demanda simples, mas, enfim, a questão da Corregidoria, ela não está inovando com relação à questão do aviso 18, é simplesmente replicando o que estava no provimento 174 da Corregidoria Nacional de Justiça, mas a gente ressalta que os casos concretos, as situações particulares, igual citado aqui a questão do cerro, essas questões que não, que está tendo a anexação de serventias, algumas acumulações que podem estar ocorrendo, a Corregidoria está aberta para poder estar analisando os casos concretos, igual já foram feitos em outras situações, até mesmo desanexar a serventia que havia sido anexada à sede do município, e, com relação à questão que está sendo judicializada, essa aí também, essa parte da judicialização, administrativamente, a gente fica vinculado ao que for restar, o que restar decidido no processo no judicial que foi citado, a gente pode estar revendo o posicionamento, mas aí dependeria da decisão judicial. Mas a atuação, só reforçar aqui que a atuação da Corregidoria, ela está sendo estritamente administrativa, como o doutor Iuri informou, alguns questionamentos, alguns interinos já judicializaram a questão do aviso 18, e aí já teve pronunciamento judicial declarando parte do artigo da lei estadual, da lei complementar 174, parte dela inconstitucional que daria por estar afrontando o que restou decidido na DI 1183. Então, a parte dessa orientação que se pediu da Corregidoria foi simplesmente replicando as questões que são orientações que são repetidas em âmbito nacional. mas a questão da anexação provisória de serventia, que quando desinstala a serventia do distrito anexa na sede da comarca, na sede de outro município, a gente pode estar verificando os casos que forem apresentados para poder analisar, isso aí tem uma análise junto com a direção do foro, porque tem questões técnicas também do funcionamento da serventia, tem questões operacionais na questão do funcionamento, então isso aí também a gente pode estar analisando, que muitas vezes também a questão da direção do foro no local ela conhece melhor a realidade, aí a atuação, essa atuação no âmbito local ela é feita pelo diretor do foro e se for o caso a corrigidoria pode estar atuando também para poder intervir e acompanhar o que está acontecendo. São essas palavras, esses esclarecimentos. Muito obrigado. Vamos ouvir agora o promotor de justiça representando o Jarba Soares Júnior, procurador de general de justiça, doutor Emanuel Levanhage. Pessoal, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Deputado Roberto Andrade, presidente da comissão, boa tarde. Deputado Ricardo Campos, parabéns pela iniciativa. Doutor Guilherme, representante do, eminente presidente do Tribunal de Justiça, boa tarde, boa tarde às suas pessoas, gostaria de cumprimentar todos que se encontram aqui. Bom, para quem não me conhece, eu sou promotor de justiça, sou representante do Procurador-Geral de Justiça, que, infelizmente, não pôde comparecer e me ligou, pediu que eu comparecesse. O doutor Jarbas se encontra em viagem à Brasília, porque amanhã cedo, às nove horas da manhã, enfim, e felizmente, ele vai assinar junto com outras, tantas pessoas, outras, tantas autoridades, o Acordo de Mariana. O Acordo de Mariana, enfim, vai sair do papel. Em breve, o Estado de Minas, assim como o Estado do Espírito Santo e a União também, verão, não mais no papel, mas no dia a dia, os benefícios resultantes desse acordo. Eu sou até testemunha do esforço que foi feito pelo Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, em Brasília, também do Procurador-Geral, do Vice-Procurador-Geral de Minas Gerais, doutor Carlos André, que compareceram a mais de duas centenas de reuniões em Brasília, Vitória e aqui em Belo Horizonte, para que esse acordo saísse do papel. Então, por esse motivo, mais do que justificável, evidentemente, ele pediu que eu comparecesse nesse evento, nessas discussões. com muita sensibilidade, e aqui, eu estou sendo muito sincero, ouvi as demandas apresentadas por todos vocês, o Ministério Público de Minas Gerais, ele se encontra presente em todas as 287, 288 comarcas de Minas Gerais, nos quatro cantos do Estado, principalmente nas comarcas pequenas, no Norte de Minas, no Jequitinhonha, no Mucuri, e todos os promotores de justiça e promotoras de justiça conhecem muito bem, eu particularmente, e digo aqui que todos os promotores de justiça conhecem muito bem a realidade de vocês, todos os promotores de justiça conhecem muito bem a importância do trabalho de vocês, mais sobretudo nos municípios pequenos e nos distritos dos municípios pequenos. Muitos distritos que nós sabemos muito bem, eu já tive a felicidade de trabalhar nos quatro cantos do Estado de Minas Gerais, sei muito bem da importância da presença de vocês nesses pequenos distritos, distritos que, muitas vezes, a gente chega depois de algumas horas andando de carro, de moto, em estrada de terra. Então, nós sabemos muito bem da dificuldade da população de chegar aos grandes centros, aos municípios de referência ou até as zonas urbanas dos municípios. Então, até dizendo aqui que o Ministério Público reconhece, posso dizer e reconhecer isso para vocês, que ele reconhece a importância do trabalho de todos vocês aqui. essa demanda, esse questionamento, de fato, não havia sido até então apresentado ao Ministério Público. Nós não sabíamos dessas dificuldades que vocês enfrentavam, até porque, imagino que essa demanda esteja sendo discutida e tenho certeza que está diretamente com o Tribunal de Justiça, com o Corregedor-Geral de Justiça, com a presidência, com o presidente do Tribunal de Justiça. Nós, portanto, não sabíamos dessa demanda de vocês, legítima, muito legítima a propósito. Então, com muita sensibilidade, eu escutei todas essas demandas e iremos discutir internamente a respeito disso. Mas também gostaria de dizer aqui, doutor Guilherme, que nós conhecemos muito bem e trabalhamos muito próximo do Tribunal de Justiça, conhecemos muito bem o Corregedor-Geral de Justiça, o desembargador Estevão Luquezzi, uma pessoa muito preparada, faz um trabalho impecável na Corregedoria Geral e também conhecemos muito bem e temos uma atuação muito conjunta com o presidente do Tribunal de Justiça, que, inclusive, foi o ex-Corregedor-Geral de Justiça, uma pessoa que fez um trabalho na Corregedoria e agora está fazendo um trabalho impecável na presidência do Tribunal de Justiça, uma pessoa muito correta, muito competente, comprometida e muito sensível, uma pessoa muito humana. Então, tenho certeza, Guilherme, que a presidência do Tribunal de Justiça, junto com a Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais, por meio do presidente Correia Juni e também por meio do desembargador Estevão Luquezzi, terão muita sensibilidade para dar uma solução justa, adequada, levando em consideração, evidentemente, a decisão judicial, as leis, o ato normativo do Conselho Nacional de Justiça, que, evidentemente, precisa ser observado. Então, tenho certeza que a presidência do Tribunal de Justiça e a Corregedoria Geral de Justiça darão uma solução justa para esse tema. De qualquer maneira, doutor Guilherme, o Ministério, coloco aqui o Ministério Público à disposição, se houver alguma forma de um Ministério Público imediatamente contribuir para a solução desse problema. Nós temos no Ministério Público o Compor, que é o Centro de Autocomposição do Ministério Público. E, por meio desse Centro de Autocomposição do Ministério Público, nós, lá no Ministério Público, conseguimos resolver demandas estruturais, algumas delas de mais de décadas sem solução, que nós trouxemos do Judiciário, conseguimos colocar na mesa de conversa, no compor do Ministério Público de Minas Gerais e conseguimos, depois de algumas reuniões de conversa, debate, colocando tudo sobre a mesa, depois de muita conversa, chegar a um consenso e resolver problemas que nós não tínhamos até então, depois de muitos anos sem solução, conseguimos chegar a um acordo. Então, doutor Guilherme, se o senhor quiser depois conversar com o eminente presidente, com o Rea Júnior, com a corrigidoria também, que o Ministério Público se coloque à disposição, se puder contribuir para a solução desse problema. No mais, é isso, deputado Roberto Andrade. Gostaria de dizer que o Ministério Público se encontra à disposição, ok, para poder contribuir eu registrei essa demanda, a demanda de vocês, que, repito, uma demanda legítima, sobretudo quem conhece as regiões, os cincões do Estado de Minas Gerais, reconhece a relevância do trabalho de vocês e iremos analisá-la. Mas, de qualquer maneira, repito, nós confiamos plenamente no trabalho do Tribunal de Justiça para a solução desse problema e, mais uma vez, nos colocamos à disposição para auxiliar da maneira que for possível. é isso. Muito obrigado, deputado. Obrigado. Doutor Manuel, vamos ouvir agora o doutor Guilherme Augusto Mendes, que está aqui representando o presidente do Tribunal, Luiz Carlos Correia Júnior. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar a todos da mesa, a pessoa do deputado Roberto Andrade, presidente dessa doutra comissão, e do deputado Ricardo Campos, autor desse importante requerimento dessa audiência pública. O presidente do Tribunal, também, assim como o Procurador-Geral de Justiça, não pôde vir e pediu à equipe que comparecesse aqui hoje para poder bater esse papo, conversar sobre esse assunto que é tão importante para nós, para todos, não só para as instituições, mas para os senhores e as senhoras. Ele teve um compromisso agora à tarde na cidade de Três Pontas e também está indo para Brasília para esse importante acordo que vai ser assinado amanhã não só para Minas, como para outros estados, inclusive para outros países. A matéria já saiu para além das Minas Gerais e para além do Brasil. Então, realmente, é um fato notável e a contribuição de todos, do Ministério Público, da AGE, de vários rogos que contribuíram para essa solução realmente é um feito muito importante. Essa data de manhã ficará na memória de todos. Quando nós fomos convidados para estar aqui hoje para bater esse papo, o presidente, no primeiro momento que houve esse contato, já sinalizou da necessidade de virmos, não só para ouvi-los, como também para externar a preocupação e a sensibilidade dele enquanto presidente tribunal do Corredidor Geral de Justiça com o tema. eu sou testemunha de que esta temática vem ocorrendo a várias gestões no Tribunal de Justiça. Todos vocês que estão aqui sabem da luta que vem ocorrendo em relação à permanência dos cartórios nos distritos e municípios. O Dr. Roberto é testemunha do trabalho conjunto que a gente vem fazendo em algumas gestões em relação a preservar esse acesso do cidadão ao serviço público no distrito e no município. O tribunal coaduna com essa lógica. Agora mesmo nós estamos com um projeto que é um projeto muito bonito, que é um projeto que traz acesso à justiça, acesso a outros serviços, que é o Fórum Digital. Então nós temos a possibilidade nos 853 municípios e nas 298 comarcas do Estado de atender municípios que estão distantes da sede das comarcas com espaços para o cidadão, para o jurisdicionado para poder ter acesso à justiça, a outros serviços. Também temos feito um movimento, eu me recordo aqui na gestão do esbador Nelson Messias, onde teve uma tratativa de anexação de distritos, de cartórios de distritos e municípios à sede da comarca. Isso foi repelido pela presidência à época, foi desfeito esses atos, os senhores e senhores vão se recordar disso, o deputado Ricardo acompanhava isso na época também. Então a presidência, enquanto atividade administrativa, não jurisdicional, ela sempre tem tomado cuidado em proporcionar não só ao iterino, à interina que está ali respondendo pelaquela serventia, mas principalmente para o cidadão de ter esse acesso, o direito de acessar, de ter um reconhecimento notarial, registrar um óbito e outros serviços oferecidos ali nos distritos e nos municípios. ocorre que, por ocasião da Lei 174, realmente teve um movimento, deputado, de anexação de alguns cartórios, mas cartórios de sede. E foi também uma tratativa que ocorreu com a classe, com todos e também com representantes dos interinos, dos substitutos, de todos vocês, no sentido de preservar também essa questão de manter os cartórios nos distritos e municípios. Então, isso foi uma, vamos dizer assim, uma pedra de toque desse PL, e a gente não, foi um combinado desde o início que isso não seria maculado, vamos dizer assim. Realmente, teve uma emenda na Assembleia em relação ao artigo 8º, em relação a essa questão de constar na lei que o interino estivesse nesse cartório, que ele continuaria até provimento para o concurso, e também é fato que esses cartórios, muitas vezes, pela dificuldade de acesso para o estado distante, ele não é atrativo, podemos dizer assim, para os concurseiros. Isso também é conhecido pelo tribunal, nós sabemos disso, e também sabemos que talvez pela questão financeira, muitas vezes, também, esses cartórios não são escolhidos nos concursos, justamente porque não são atrativos. Então, o tribunal sempre tomou uma posição de preservar a lógica de manter a estabilidade do atendimento, e nunca foi contra a lógica de aquela pessoa que estava lá no cartório, dentro do cartório há anos, muitos, o ídolo de 88, a Constituição de 88, inclusive, de ficar respondendo por essas serventias. Ocorre que nós fomos surpreendidos por uma ADI no Supremo, que todos os senhores tiveram a oportunidade de conhecer, de saber, foi mencionado aqui o doutor Iuri também, que ela estabeleceu uma lógica jurídica diferente, e nessa lógica jurídica diferente da ADI, ela teve um movimento em que o tribunal, além da questão de respeito à decisão do Supremo, também se viu, enquanto atividade administrativa e responsável pelos cartórios, também se viu obrigada a respeitar um provimento do Conselho Nacional do Tribunal de Justiça. O tribunal foi provocado não só por esse provimento, mas como um pedido de providência também que ingressaram lá no CNJ, que reverberou, que repercutiu na edição desse aviso conjunto que foi objeto da nossa sessão aqui. Então, quando o presidente tomou notícia, e ele próprio, à época, enquanto corrigirou de justiça, editou esse aviso, ele estava cumprindo um dever administrativo enquanto autoridade subordinada a uma fiscalização correcional do Conselho Nacional de Justiça. E ele não poderia atuar diferentemente disso, porque ele também responde, inclusive, com possibilidade de penalidades disciplinares e tudo mais, ao Corregedor Nacional de Justiça. esse aviso foi editado, ele foi depois convalidado por esse provimento do Conselho Nacional de Justiça, que traz, inclusive, um regramento extenso, estabelecendo regras para a substituição, onde realmente ele prevê essa questão dos seis meses para o substituto mais antigo, e prevê expressamente essa lógica da ADI de manter uma tônica de privilegiar aquele notário ou registrador que é concursado. Então, a gente, como volto a repetir, nós nos vimos obrigados a tomar essa medida administrativa. lógico que isso, e o presidente deixou muito, frisou muito nessa necessidade de falar isso, isso não quer dizer que o tribunal vai resistir a um comando jurisdicional ou mesmo administrativo em sentido contrário. Então, assim, ele também pediu para externar para todos, inclusive para os deputados aqui, que o tribunal está aberto para conversar, dialogar sobre a questão, pediu também para encarecer aqui um encaminhamento depois do material da sessão, das notas e tudo, para o tribunal também analisar isso lá. E também pediu para frisar, deixar bem claro que tanto ele como o corredor não vão admitir a lógica de tirar os cartórios dos distritos e municípios e colocar na sede. Então, isso é um trabalho... Então, esse é um trabalho de comprometimento de todos vocês, que, esse ponto, é lógico, ele não está abordado na DI, mas é um compromisso do tribunal, como vem ocorrendo nessa tratativa com a Assembleia da Matéria, e que ele já nos autorizou a falar aqui para todos. Muito obrigado, estou à disposição. Muito obrigado, doutor Guilherme. Nós vamos agora passar a ouvir o público presente, afinal, nós estamos na audiência pública. Nós temos aqui alguns inscritos e a nossa dinâmica de trabalho é que cada inscrito aqui terá três minutos para falar, porque, senão, a gente não consegue ouvir todos os inscritos. Nós temos uma campainha. Não se sintam constrangidos na hora da campainha tocar, mas também não precisa parar de falar exatamente na hora da campainha tocar, conclua o raciocínio para dar oportunidade para o outro participante dizer. Então, vai lá. Nós estamos com o microfone ali, vocês vão utilizar aquele microfone. primeiro convidar para fazer uso do microfone, o senhor Jair Monteganer, prefeito de Chapada Gaúcha, e que já se posicione o Marconi Edson, que é vereador de Montalvânia. senhor presidente, senhoras autoridades, senhoras presentes, com muito orgulho que estou representando o município de Chapada Gaúcha, um município de 29 anos de existência, um dos maiores produtores agrícolas já de Chapada Gaúcha. Quando começou a vila, onde é a sede do município, tinha uma pequena escola, onde eu fui um dos primeiros alunos. Minhas primeiras professoras, talvez elas não tinham o primeiro grau completo, mas foram muito importantes na minha vida. Pense se naquela época tivesse uma lei para fechar as escolas dos distritos ou dos pequenos municípios professores não serem formados ou concursados. Com certeza, eu não estarei aqui hoje. Então, tem as consequências. Serra das Araras, um distrito com história de mais de 200 anos, a maior romaria do norte de Minas, com mais de 100 anos de existência. Lá existia um cartório, onde alguns livros fazem parte da história, inclusive são inventariados, são do patrimônio, e aquele povo se sente desamparado. É como se fosse arrancada as páginas de uma linda história construída com muito sacrifício. Tem pessoas lá que têm que andar 80 quilômetros hoje para chegar na sede do município para reconhecer uma assinatura. Muitas vezes já não tem estrada no tempo das chuvas, não tem internet. E eu acredito que não é tirando do povo o pouco que tem que a gente vai construir uma sociedade mais igualitária, mas é construindo aquilo que falta. Eu venho aqui representando o povo do Distrito Serra das Araras, pedindo a sensibilidade para que realmente esse cartório retorne, porque eu sei da importância e o tanto que vai ajudar nos desenvolvimentos da nossa região. Conto com o apoio de todo mundo, obrigado ao nosso amigo deputado por essa oportunidade, e eu tenho certeza que o povo vai ouvir o clamor do povo. Se há o poder emana do povo, nós temos que escutar a voz do povo, porque o povo quer não só em Antichapada, em Serra das Araras, mas em tantos outros distritos e municípios, que nós possamos retornar essa página e escrever uma página bonita da história para todo mundo. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Marconi Edson, vereador de Montalvânia, por gentileza. Obrigado. 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 Apresento-me, sou o vereador Marconi Edson, biólogo e pós-graduado em sustentabilidade. Eu quero parabenizar o nosso deputado Ricardo Campos por essa audiência plausível em defesa dos nossos cartórios. Cumprimento aqui meus vereadores Vicente, Adailton e Jerry, que nós deslocamos nas asas das vozes do nosso povo de Montalvânia a 850 quilômetros desde lá de Montalvânia, das barrancas do Rio Carianha, para vir aqui transmitir a voz do nosso povo em defesa dos nossos cartórios. A exemplo do cartório de São Sebastião de Poções tem 96 anos de existência, o de Pitarana mais de 80 anos, assim também o de Capitânia, tanto quanto centenas de cartórios dos 853 municípios do Estado de Minas Gerais. Muitos deles se deslocam a quantas distâncias, dificuldade de logística para acessar o cartório se viesse isso acontecer mais ou menos em 2019, onde eu fiz um abaixo-assinado destinando à Procuradoria-Geral do Tribunal e à Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde nós reivindicávamos que a permanência dos nossos cartórios ficamos em pânicos quando se cogitava o fechamento dos nossos cartórios. Aí fizemos uma bastinada, mandamos para a Corregidoria-Geral de Justiça e da Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, se não me engano, na época era o doutor Marcondes, que nos atendeu e, assim, foi impedido fechar os cartórios. E, nessa cogitação, pedimos aqui, em nome de todos, que não fechem nossos cartórios, porque nossos cartórios são históricos, fazem parte da nossa família, nos promove o bem-estar, onde nós convivemos desde o nosso nascimento, a população se tornou membro da nossa família esses cartórios. veja o que eu falei, cartórios centenários, onde nós registramos, onde nós somos atendidos, e o fechamento desse cartório vai suprimir um dos órgãos importantes da nossa comunidade. Então, em nome do povo do município de Montalvo, e dos 853 municípios dos estados de Minas Gerais, pedimos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pedimos os nossos deputados e a todos, em nome do artigo 5º da Constituição Federal, que continue a existência, a permanência dos nossos cartórios em nossos distritos. Um forte abraço do vereador Maraconi Edson. convidar para fazer uso da palavra o vice-prefeito Chapada Gaúcha, José Raimundo Mundinho. Logo após, o Delvan, pode se concentrar próximo do microfone, por gentileza. Boa tarde a todos. agradecer ao deputado pelo convite, pela iniciativa, muito importante, a todos os representantes do Tribunal de Justiça de Minas, da Procuradoria Geral do Estado. Isso é muito importante. No nosso caso, lá são duas situações. O cartório de Chapada tinha um servidor efetivo, que infelizmente veio a ficar vago, foi vítima da Covid, e hoje já tem pessoas de outra cidade querendo assumir esse cartório. Então, a pessoa, de repente, vai ficar com dois cartórios e as pessoas que estão lá vão ficar sem, mesmo que estão na distância mais de 100 quilômetros. Nós temos um exemplo que foi falado de Pintópolis. O cartório de São Francisco, por ser efetivo, que assumiu o cartório de Pintópolis, está distante da cidade, tem uma balsa no meio. Então, assim, só porque ele fez o concurso vai ter direito a dois cartórios e vai ficar, a pessoa que está lá há anos de trabalho, simplesmente desmerecido, e até porque não teve um concurso específico para aquele cartório. No nosso caso de Chapada, essa semana ainda teve um senhor lá de 84 anos que foi lá da comunidade de Santa Catarina para fazer uma procuração para recebimento de benefícios no banco. Ele teve que rodar 35 quilômetros até o distrito que tinha o cartório, que já era longe, e agora rodar mais 40 quilômetros até a Chapada, 75 quilômetros para simplesmente lavar uma escritura, uma coisa tão curriqueira que era no dia a dia. Essa semana ainda também teve lá a pessoa do quilômetro de Barro Vermelho, que tem que andar a cavalo 30 quilômetros, pegar um ônibus, que só tem 3 dias na semana para ir em Serra das Araras, para ir para Chapada Gaúcha, para também fazer uma escritura ou para registrar uma criança. Isso realmente está muito difícil, isso é inaceitável. Onde que a nossa Serra das Araras, o distrito, o cartório foi criado há 110 anos, o distrito centenário, inclusive a cidade pertencia para esse distrito, depois virou, emancipou, e o pessoal se sente muito injustiçado, espera muito dos órgãos da justiça que possam fazer justiça de fato, voltar esse cartório para o distrito para atender as pessoas nas suas necessidades. Isso é quase que todos os dias. A pessoa precisa fazer uma procuração, precisa reconhecer firma, precisa reconhecer firma na transferência de um documento de carro, precisa fazer outros documentos, registrar, registrar um óbito. talvez aqui para o sul de Minas, ou nas Minas, como diz, isso possa não fazer tanta diferença de uma cidade na outra 10 quilômetros, 20, 30, mas lá para nós, de uma comunidade na ponta do município até chegar na sede é 80 quilômetros. E não é no asfalto, não, é a estrada de chão, é a estrada vicinal e mais 40 quilômetros de uma rodovia estadual péssima de conservação, tem épocas que quase que ficam intransitáveis, então isso realmente está muito difícil. Então nós clamamos que volta o cartório para a Serra das Araras, o distrito de Centenário, até porque são muitas histórias e muitas dificuldades para as pessoas irem até a sede e que esses cartorários também possam responder até fazer o concurso, porque não tem sentido. Nós temos o caso de São Joaquim que o deputado Paulo Guedes falou, o cartorário que responde por lá, ele passou no concurso e tomou posse. E depois ele foi para um outro cartório em Francisco Sá, ele está a 300 quilômetros de São Joaquim e ele tem um funcionário lá. Então, assim, ele pode acumular dois cartórios, não sei se pode mais, e a pessoa que estava lá há anos simplesmente está lá deixando de ser sem valor o trabalho dele. Então era isso, muito obrigado e estamos lá, final de mandato, o Jair já falou aí, que possa o município estar cobrando e sendo também parceiro para ajudar isso a acontecer. Muito obrigado e boa tarde. Muito obrigado. Vou me dar agora para fazer a última palavra da Ivan Rodrigues, de Ouro Preto. Boa noite a todos. Boa noite aos excelentíssimos da bancada. Eu sou do cartório de notas do município de Ouro Preto. Hoje eu sou interino lá, trabalho no cartório há mais de 30 anos, porque eu sou tabelião, já passei por tabelião, já passei por interino, já passei por funcionário. No meu cartório já passaram dois, três concursados e hoje eu pergunto a todos aqui que mal nós fizemos para entregar os nossos cartórios aos concursados. se eles não querem os nossos cartórios, nós estamos sendo penalizados por isso. Nós não podemos ser penalizados por isso. Nós estamos ali para cumprir a nossa função, para cumprir aquilo que a lei determina. Em momento algum, nós somos contra os concursados. Só queremos manter, nos manter na serventia enquanto o concursado de direito não assuma ela. Enquanto isso não for possível, a gente quer ficar lá e fazer o melhor possível que a gente vem fazendo há anos. E é o que nós estamos sendo impedidos de fazer no momento, porque tem pessoas aí que estão acumulando quatro, cinco, seis cartórios e simplesmente fazendo com que a gente simplesmente perca. Tchau, tchau e bença, você saiu e agora eu tenho que ficar com três, quatro, cinco. E lá no provimento fala que o tabelião, o responsável pela serventia, ele é obrigado a estar na serventia, ele é obrigado a prestar o seu serviço. Como que uma pessoa que está com três, quatro cartórios, ela vai estar em todas as serventias ao mesmo tempo? Isso é impossível, isso é totalmente inconstitucional, isso é totalmente ilegal, sabe? Eu acho que a gente precisa olhar isso com muito carinho, muito respeito, porque está havendo uma desigualdade muito grande em relação a isso. Era só isso, obrigado. Obrigado. Convido a fazer outra palavra o Madson César, vereador de Varzegrande. Varzegrande, perdão. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria aqui de cumprimentar o presidente, o deputado Roberto Andrade, presidente dessa comissão, o deputado Ricardo Campos, autor do requerimento dessa audiência tão importante. Em nome dele, cumprimentar todos da mesa, cumprimentar todos aqui presentes nesse grande evento importante. Eu estive aqui, eu estou vereador para o Vazelândia, estou indo para o terceiro mandato, estive aqui em Belo Horizonte na semana passada e retornei aqui hoje, saí lá do distrito de Brejo do Mutambal, a quase 700 quilômetros aqui de Belo Horizonte, às três horas da manhã, acompanhando aqui os dois serventuários oficiais lá do cartório do distrito de Brejo do Mutambal e do distrito de Campo Redondo, lá do nosso município, um que está trabalhando há 35 anos no cartório de Brejo do Mutambal e o outro há 30 anos no cartório de Campo Redondo e a gente está aqui para a gente reivindicar essa preocupação nossa com essa política de anexação dos cartórios em Minas Gerais. A gente sabe que o cartório representa uma história de uma comunidade, de um distrito e de uma cidade. O cartório de Brejo do Mutambal representa a nossa história, está lá há 35 anos e a gente sabe da importância daquele cartório naquela região. O cartório de Campo Redondo, para quem não conhece o nosso distrito de Campo Redondo, está instalado lá há quase 130 anos. É um cartório que representa não só a história do município de Vazelândia, mas também toda uma região do Norte de Minas, uma região tão carente, uma região das regiões mais humildes do nosso Estado. Então, a gente está aqui para defender que essa justificativa de não ter esse eventuário efetivo não possa ser usada para anexar cartórios à sede do município. A gente sabe que Vazelândia, falando do meu município, é um município de extensão rural muito grande, o cartório da sede já atende uma região enorme, já não dá conta, eu falo porque eu sei, eu tenho conhecimento, não dá conta da demanda. Muitas pessoas têm que perder viagem, têm que enfrentar filas para serem atendidas. Imagine se a gente tiver mais dois cartórios anexados à sede do nosso município. É um prejuízo enorme para a nossa população, uma população carente, uma população que precisa ser acolhida, uma população que viaja entre ida e volta a quase 100 quilômetros de estrada de terra, de estrada cheia de lambas nessa época de chuvas. muitas vezes uma mãe, uma mãe solo, uma mãe solo tem que viajar 100 quilômetros para registrar um filho numa moto porque não existe transporte público. Então a gente está aqui muito preocupado com essa política e a gente pede ao Tribunal de Justiça que tenha essa sensibilidade de não fazer essa anexação com essa justificativa. A gente pode procurar outros meios, existe nos serviços públicos, em outras áreas aí do Poder Executivo, do Judiciário, outros servidores designados e por que aqui no cartório está sendo usada essa justificativa que não pode ter servidores designados. Para finalizar, eu gostaria de parabenizar aqui o deputado Ricardo Campos pela autoria desse requerimento. Pode contar aqui com a luta do vereador Márcio lá de Vazelândia para que a gente possa não deixar acontecer essa injustiça. É um prejuízo não só para os servidores, para os oficiais, mas sim para a população carente, principalmente do nosso norte de Minas. Muito obrigado e boa tarde a todos. Muito obrigado. Convido o Vander Lima, de senador Modestino Gonçalves. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa organizadora, vossas excelências. Uma boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. Eu vim falar, pegando um gancho do que já foi colocado, cumprimento aos colegas que estão aqui. Boa noite a todos. Vim falar um pouco, serei breve, sobre dignidade humana. Meu nome é Oeder Lima, estou representando a minha mãe de criação, Maria Suzana Lima de Brito, que era escrivã da cidade de senador Modestino Gonçalves, a 365 quilômetros daqui de Belo Horizonte. Ela assumiu o cartório em 1979 e perdeu o cartório esse ano. Então, fica a pergunta. Uma pessoa com 45 anos de trabalho e 70 anos de idade dedicou uma vida de trabalho, de honestidade, de compromisso, trabalhou com carinho, com dedicação. E, há poucos meses atrás, eu acompanhei junto com ela e vi uma senhora de 70 anos com as lágrimas rolando no seu rosto por perder algo que ela dedicou uma vida. Então, o que eu venho colocar aqui para vossas excelências é se é justo que isso aconteça com um ser humano, uma pessoa de uma cidade de 5 mil habitantes, uma senhora de 70 anos que dedicou uma vida, trabalhando com honestidade, com compromisso, fazendo daquilo ali a sua vida, respirando aquilo, vivendo aquilo, criando filhos, netos e, no final, ter essa surpresa. Então, eu acompanhei disso aí com ela, não acompanhei as tramitações jurídicas que estão ocorrendo, mas eu queria deixar aqui para todos. Tenho certeza que por detrás dela existem também colegas com esse mesmo tempo de casa e também passando pelo mesmo que ela está passando. e o que eu pude falar com ela foi que eu acredito na justiça, acredito que a justiça será feita e acredito que teremos um final feliz. Muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade. Conto e acredito aqui a representando com a justiça mineira, com a justiça brasileira e, acima de tudo, com a justiça divina. Obrigado a todos. Uma boa noite. Muito obrigado. Vamos ouvir agora a senhora Valéria Carvalho, de Eugenópolis, da Zona da Mata. Boa noite a todos. Vou falar só um pouco da nossa realidade, eu tenho certeza que é muita realidade, muita gente aqui. Meu cartório fica em Queiroz, pertence a Eugenópolis. Tenho certeza que muita gente nem ouviu falar em Queiroz, mas fica, o distrito fica a 50 quilômetros da comarca. Comarca que, estrada de chão, quando entra a chuva, não se tem acesso, é uma realidade que não se tem acesso à nossa comarca. O cartório, ele foi muito solicitado por um prefeito, eu estou já há 23 anos à frente do cartório, foi muito solicitado pelo nosso prefeito, porque tinha subregistro, registro tardio, e ele, assim que conseguiu a nossa vila, fosse o distrito, ele pediu o cartório para a população, para ter acesso à população, e foi colocado. E eu logo entrei à frente do cartório, onde não me deram uma caneta para poder trabalhar, na realidade, muita gente, nada, eu comprei tudo. E eu nunca reclamei, nada, nunca solicitei nada, eu comprei tudo e fui à frente, não se cobra por certidão de nascimento. E eu nunca cobrei nada, eu sempre fiz o serviço ali, prestei o meu serviço com o maior carinho, como venho prestando até hoje. Então, assim, eu conversando com o juiz de paz, que ele tem aí 70 e poucos anos, eu contando para ele que o cartório poderia vir, acontecer isso, ele falou assim, gente, mas na nossa vila só tem cartório, nós só temos posto de saúde, escola e cartório, então seria um retrocesso, nós estamos falando de um retrocesso. Eu tenho certeza, o nosso Estado de Minas é muito diferente do Estado do Rio, do Estado de São Paulo, essa unificação. Nós estamos falando do Estado de Minas, que é uma extensão imensa, imensa, diferentemente do Estado do Rio, do Estado de São Paulo, outros estados aí que estão acontecendo isso. Então, assim, a gente pede, com certeza, com muito carinho para ser analisado, é a realidade de muita gente, nós estamos trabalhando, e outra coisa, fraude, um pouco se fala de fraude em cartório pequeno, não se tem fraude em cartório pequeno, nós conhecemos a cara de todo mundo, quando se chega ao nosso cartório, a gente já reconhece, é, não é do lugar, a gente já toma aquele cuidado, e se vê aí muito em locais grandes, quando nunca se conhece, mas nós conhecemos a cara de todo mundo, então, nós estamos lá prestando um serviço, me formei em Direito, estou aí para, claro, para poder prestar concurso, para poder também, poder prestar, eu me formei já, para prestar também um serviço de qualidade para a minha vila, para a população lá, e peço vocês com carinho que olhem, que olhem quais são as medidas que vão ser tomadas, esses concursados assumirem, será que vão dar conta como está acontecendo, não quero colocar, não quero, mas é muito complicado eles darem conta de dois, três cartórios, então, assim, que olhem com muito carinho por nós aí, que nós estamos na luta aí, obrigado. Obrigado. Quero registrar aqui a presença do vereador Edinho, lá de Turmalina, Turmalina está em peso aqui hoje, convido o Gilson das Graças Santos, de São Gonçalo, do Rio das Pedras, do município do Serro. Boa noite a todos, ex-colegas, porque eu vou explicar porque ex-colega, eu fui designado no dia 3 de agosto de 1995, e no dia 27, 27 de maio, eu fui chutado, chutado, eu senti chutado, 28 anos de bom serviço, que eu tenho certeza, certeza absoluta, com muito bom relacionamento com a prefeitura, com todos, inclusive hoje, eu vou cumprimentar aqui, mas nem todos eu conheço, mas o doutor Yuri, o doutor Ricardo, eu fiquei conhecendo pessoalmente hoje, e ele ficou sabendo de quem que eu sou muito amigo, do amigo dele, o Nondas, que é prefeito lá do Serro, doutor Roberto, e da época de seu Paulo, Paulo Rios, que a gente ficava lá na rua, Guarajá, perto da rua, da Rádio Confidência, lá, aquele cubico, e nosso anjo da guarda, que é o Hudson, nosso anjo da guarda. Bom, o cartório de São Gonçalves do Rio das Pedras, se eu falar meu cartório, que é o costume de falar assim, meu cartório, aí o pessoal ainda falava assim, o dono do cartório, já acha que a gente é... O cartório de São Gonçalves, ele foi fundado dia 12 de dezembro de 1888, que teve a abolição da escravatura em maio, aí começou os cartórios. Eu entrei para o cartório em 1995, em 1995. Já fiz o concurso duas vezes, mas é muito difícil o concurso. Por quê? Porque lá o cartório de São Gonçalves do Rio das Pedras, que eu nem falei o cartório ainda não, depois que eu vou explicar direitinho. No concurso, no concurso, o cartório que eu trabalhava, cartório de registro civil e notas. Chegaram no concurso lá, tinha de títulos, documentos, imóveis e tudo, então, muito difícil mesmo para a gente. Muito difícil mesmo. E ninguém nunca interessou com esse cartório. Aí, chegou em abril, eu recebi um comunicado do fórum, da juíza, que o cartório nem falou o que ia acontecer. Aí, depois, eu recebi a correspondência, eles pediam até agradecendo a gente, os serviços prestados, e o que aconteceu na nossa comarca do Cerro. Todo mundo sabe, ou isso sabe, lá no Cerro, a titular da sede, ela pegou o cartório de São Gonçalo, que é distrito, e de Pedro Lessa, que é distrito, anexou em Cerro, quer dizer que ela ficou com três cartórios. Pegou o do Milo Verde, continuou em Milo Verde mesmo, mas ela é titular lá. Pegou o de Alvorada de Minas, que é uma cidade que não é sede, e anexou o de Itapaiacanga, no de Alvorada de Minas. Então, vocês contaram aí quantos cartórios que ela ficou? Seis cartórios. E eu tenho o meu conhecimento, que ela levou todos os acervos. Ela levou de rede civil e de notas. Só tem que o acervo de notas, ela não passou para nenhum cartório de notas lá do Cerro. Está encostado lá. Se uma pessoa tem um cartão de assinatura, tem alguma coisa, não tem condições de chegar lá no Cerro e de procurar o acervo de São Gonçalo. Tem que fazer novos cartões de assinatura, tem que fazer tudo de novo. Então, é uma coisa que não dá para... E a comunidade está sendo prejudicada. E eu falo assim, por exemplo, aqui, gente, aqui, eu não sou nada. Mas lá com eles, eu sou muito, muito mesmo, eu tenho mais instrução, eu ajudo demais, eu entro em contato com prefeituras, com fórum, com receita federal, com estadual, tudo, para resolver o problema desse pessoal. Então, eu conto muito, muito mesmo com a compreensão de vocês e que o cartório, como disse, o meu cartório, volte para o lugar que ele nunca deveria ter saído. Obrigada. Convido a senhora Bruna Nascimento, do município de Mato Verde. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria, primeiramente, de cumprimentar o senhor presidente dessa comissão, o deputado Roberto Andrade, e também gostaria de cumprimentar, de forma especial, o senhor deputado Ricardo Campos, perdão, e todos os membros que compõem essa mesa. Gostaria de dizer o seguinte, tem muito se questionado sobre a nossa qualificação de interinos, de como tratamos e de como atuamos nessas serventias vagas. O que eu gostaria de dizer é o seguinte, da mesma forma que passamos por correição, os concursados também passam. Então, a prova está aí. Se passamos por correição, sem nenhum tipo de apontamento, merecemos, sim, continuar à frente a essas serventias. Aqui venho expressar, não só como interina da cidade de Mato Verde, norte de Minas, pequeno município, pessoas humildes. Pessoas essas que sempre teve acolhimento, atendimento de forma eficaz, atendimento de forma humana. Não atendimento de um concursado e ir lá, vou pegar o cartório, por exemplo, de Mato Verde ou qualquer outro cartório do norte de Minas, deixar lá com funcionários e morar até mesmo em outro estado. A nossa população não merece isso. Então, aqui eu gostaria de direcionar o meu pronunciamento para o representante do Tribunal de Justiça. Sou formada em Direito, cursei Direito em prol também do cartório para poder oferecer um melhor serviço. Então, somos qualificados, sim. Temos condições, sim, de continuar à frente a essas serventias. Gostaria muito, representante do Tribunal, que tivesse concurso para a gente poder fazer. O nosso último edital de Minas Gerais foi no ano de 2019, há cinco anos. Eu mesma, por exemplo, não tive ainda condições de prestar esse concurso para o estado de Minas Gerais que tanto anseio em passar. Mas aqui, além do meu depoimento como interina, em respeito também a todos os inteirinhos colegas que estão aqui presentes, trago aqui o anseio da população, o anseio por um melhor atendimento, o anseio de um atendimento de olho a olho, de você chegar a um cliente ali e você saber lidar com o problema dele. Não. É muito mais do que dinheiro. É muito mais do que isso. É poder estar à frente à serventia, de poder tratar o cliente da melhor forma, de poder levar o melhor atendimento e ali resolver o problema do cliente. É sobre isso. E eu gostaria muito que o senhor, de forma especial, olhasse com muita sensibilidade por todos esses municípios, principalmente pequenos, que necessitam de um melhor atendimento, que não precisa de que tenha um concursado, que apenas aquele concursado vai estar ali, passou em uma prova, mas vai deixar o cartório com funcionários. Vai resolver? Não vai resolver. A população ficará prejudicada. Então, eu te peço muito, do fundo do meu coração, com muita sensibilidade, olhe para esses municípios de pequena região que anseiam e que precisam de um melhor atendimento. muito obrigada e agradeço a todos. Muito obrigado. Terminamos de ouvir os presentes, indagam os membros da mesa se algum ainda gostaria de fazer outra palavra. A palavra é o Hudson. O Tim, lá de Turmalina. É o meu apelido, se você for falar, o Hudson, lá no município, Turmalina, no distrito. Ninguém sabe, é Tim. Eu esqueci de citar aqui, galera, e autoridades aqui, competentes, de todos, que a Lei 15.424, ela prevê, porque muitos desses oficiais aqui sobreviveram por anos, por década, quando não existia uma lei para reembolso dos atos gratuitos a qual a nossa população tem direito. Eles sobreviveram, eles foram resignados até chegar à Lei 15.424. Porém, hoje, a Lei 15.424, a qual um fundo que a gente paga de 5,66, além da taxa de fiscalização judiciária, que mantém um fundo do nosso sindicato, do Recivil, que é um sindicato maravilhoso e que nos trouxe tanta dignidade. Esse fundo, esse fundo, hoje, ele supre a gratuidade de vários atos. e ele também tem um repasse para as serventias que são de baixa renda, um valor X, se não me engano, que está em torno de R$ 4.000, R$ 4.200, alguma coisa desse tipo. Porém, agora, existem rumores de que a regra do jogo vai mudar. Por quê? Até então, todos nós sabemos, e vou lembrar que minha amiga lá do Lufa, que tem o cartão do Lufa e do Lontra, lá no Norte de Minas, a minha colega Marli, que, ao assumir a serventia, ela nunca pôde receber o repasse, como vários de nós nunca pôde que assumiram dois cartórios, porque o Recompre sempre fez esse repasse por CPF. Porém, agora, vai mudar a regra do jogo. Por quê? Aí eu julgo o nosso presidente do nosso sindicato incompetente, incompetente no ato de permanecer ou que seja isto instituído. ele não tem competência para isso, porque ele é parte interessada, porque, na comarca de Jequeri, ele absorveu algumas serventias. Quer dizer que, para nós, não existe regra. Agora, muda a regra do jogo para que esses que estão assumindo a nossa serventia vão receber esse repasse. Aqueles que foram resignados por décadas não puderam. Os que têm já uma renda boa nos seus cartórios, hoje poderão receber esse repasse. As nossas serventias eram chamadas de deficitárias. Ela não é mais deficitária, porque nós recebemos repasse, inclusive, para alimentar o sistema, CIRC, CRC e os demais sistemas que nós recebemos. Então, se assim seja, que a regra também seja para todos eles, que não mude. Inclusive, quando o tribunal quis a saída do Recomp, nós o manifestamos contra, nós queremos sentar com o tribunal para que permaneça, para que a gente mude, mas para que ele não saia, mas tudo dentro do canto do diálogo democrático e do direito. Roberto bem sabe que nós lutamos disso. Então, hoje eu julgo o nosso presidente, nosso recebido incompetente nesse sentido e para que assim não mude a regra do jogo conforme é o sabor dele. Muito obrigado. Obrigado. Mais algum membro da mesa deseja fazer outra palavra? Então, passo a palavra, então, para o Ricardo Campos, que é o autor do requerimento que deu origem a essa audiência, para as suas considerações finais. Eu quero, mais uma vez, externar aqui os meus sinceros agradecimentos a todos vocês que se fazem presente para representar grande parcela da população mineira que muitas vezes não consegue estar aqui em função das distâncias, em função das dificuldades financeiras. Então, toda vez que eu uso esse microfone, uso a tribuna da casa, eu lembro justamente daquele cidadão lá da comunidade de Patos, justamente em Chapada Gaúcha, dos nossos conterrâneos de Varzelândia, de Brejo do Mutambal, lá de Itabual, lá de Campo Redondo, dos companheiros também, lá os quilombolas, lá nos nossos Brejos dos Criolos, as pessoas que precisam que vocês participem para pautar aquilo que é interesse do Estado. E nós, como poder delegado por vocês através do voto e aqui cumprindo o nosso dever estabelecido pela Constituição, como parlamentares, trazer para um debate saudável, produtivo, esse debate que nós torcemos aqui. Quero agradecer de forma especial ao nosso presidente da comissão, deputado Roberto Andrade, por essa sensibilidade e vontade de ajudar a resolver um passivo que não é de hoje, mas que nós sabemos que muitas vezes as pessoas deixam de colocar o dedo na ferida, deixam de tratar um assunto tão importante em função de outros interesses. E aí eu queria trazer algumas abordagens para serem feitas aqui e também alguns apontamentos para serem encaminhados. Quero aqui cumprimentar o Hudson mais uma vez, juntamente com o Yuri, dizer que os representados fazem bem aquilo, aquele papel que é delegado por vocês, que eu escolheram para representar. E a nossa pauta, desde quando iniciei a minha fala, ela é, primeiramente, no sentido de estimular para que o Tribunal de Justiça possa realizar o provimento desses cargos, dessas serventias em concurso. Nós precisamos garantir que o Estado estabeleça o direito daquilo que nós defendemos, que é a manutenção dessas serventias interinas até o provimento do concurso. É isso que está aprovado na lei e a lei é muito clara. Então, o nosso primeiro pedido para que nós possamos levar o presidente, que muito bem me atendeu hoje por telefone, justificou a ausência em função de uma ação muito justa, que é a estadia dele amanhã lá em Brasília para a questão do cumprimento do acordo de Mariana. E eu, como também deputado participante da CIP Rio Doce, que cuida dos interesses da bacia do Rio Doce, fico muito feliz que ele estará amanhã nos representando nesse acordo histórico de Mariana. Então, mas o nosso pedido aqui, e aí nós iremos encaminhar alguns requerimentos para que possam ser aprovados na próxima audiência da Comissão de Administração Pública em função de que, neste momento, nós não possuímos coro suficiente dentro do regimento interno dessa Casa para aprovar essas propostas que foram tiradas das falas aqui encaminhadas, daquilo que nós ouvimos aqui também pelo plenário. Então, o primeiro ponto que nós queremos aqui é pedir a sensibilidade do Tribunal de Justiça para a manutenção dos cartórios do ponto de vista físico, do ponto de vista da serventia interina nos nossos distritos até a realização de um concurso que eu acredito que o nosso Tribunal de Justiça vai sensibilizar e vai cumprir o quanto antes. Quero aqui lamentar ver a fala, lamentar pelo sentimento de vocês, o Eder, lá de senador modestino, lamentar pela sua mãe o sentimento de perda daquilo que, para ela, pode ter sido um filho. Ela gerou aquele cartório ali, ela tomou condições de ajudar a população da região e eu acho que realmente é possível, eu acho que deveria ser feita uma correção por parte do Tribunal de Justiça, por parte da Corredoria do Tribunal de Justiça, para que essas serventias interinas sejam retomadas para aqueles que ali estão há tantos anos até que ocorra o provimento por concurso, porque é isso que determina a Lei Complementar 174, principalmente com as emendas aprovadas da nossa autoria com o apoio do deputado Roberto Andrade e tantos outros. Então, são pedidos também que nós vamos apontar aqui nos nossos requerimentos. Por fim, cumprimentar mais uma vez a fala do Mundinho, a fala do Jair, prefeito, vice-prefeito de Chapada Gaúcha, e está aqui a Jéssica, a doutora Jéssica, está aqui o Arguinel, que sintetizaram, assim como a fala do Interim do Lá de Serro, sobre o que é o sentimento do pertencimento do distrito, daquela comarca, daquela população, de ter um católico. Então, nós esperamos que, a partir dessa audiência e a partir do que foi aprovado na Lei Complementar 174, que foi, possivelmente, posterior, mas não tão tardio, a uma resolução, a uma deliberação do CNJ, e nós sabemos bem, eu sou formado em administração, não sou formado em direito, mas aqui eu estou desde 1999, quando eu ingressei como trabalhador mirim. Então, a gente acompanhou e acompanha, agora, como parlamentar, a tramitação legislativa das nossas deis. Então, nós não podemos compreender que uma orientação, e é muita coincidência, como a Lei Complementar veio posterior, porque ela foi aprovada e sancionada em junho, a deliberação, a nominata, se não me engano, a providência, como é o nome da palavra mesmo? A providência não comunicada? Ah, o provimento 174 do CNJ para nós aqui não é maior do que a Lei Complementar 174. Porque, por mais que o CNJ visa orientar e visa fazer um grande trabalho junto aos nossos tribunais de subsidiar aquilo que ainda não é regido por lei, a partir do momento que Minas Gerais aprovou uma lei do próprio Tribunal de Justiça com as nossas subemendas, ou seja, o Estado regulamentou aquilo que suplementa a vacância da União. Então, nós acreditamos que o Tribunal de Justiça vai ter a sensibilidade de fazer esse compor junto com o Ministério Público, a qual nós agradecemos muito a sua presença e pedimos aqui que continue nos ajudando para que nós possamos avançar naquilo que é o objetivo final, ter resolutividade. E, no meu entendimento, a nossa vontade é de que essas emendas da lei complementar sejam cumpridas, que é onde o TJ não interveio por entendimento da comarca, do juiz local, por entender o bom trabalho que foi prestado, que continue garantindo essa efetividade do interino até o concurso. e aí eu falo com muita propriedade de sentimento, inclusive para vários, vários proprietários de cartório que, inclusive, têm nos atacado, atacado do ponto de vista de desrespeito em conduzir de que a ação de defesa do cidadão que nós temos o interesse aqui como se fosse eleitoreira. Primeiro, nós fomos eleitos pela classe trabalhadora e, muitas vezes, sem nem conhecer muitos senhores aqui. E, segundo, o nosso papel nessa casa, ele emana do povo. Então, se os concursados que já possuem os grandes cartórios e querem... E aí, gente, eu peço muita licença àqueles que não têm esse sentimento e àqueles que não têm esse espírito. Querem, de forma cruel e, por ganância, abocanhar mais três, quatro, cinco cartórios de distritos ou de cidades pequenas, me perdoa pela pequenez do seu espírito. Me perdoa. A nossa vontade é que os cartórios dos municípios pequenos, o cartório dos distritos continuem sendo regidos e que tenham concurso o quanto antes. Ninguém mais do que nós, parlamentares do Partido dos Trabalhadores, quer ver a máquina pública, séria, organizacional, orgânica, preenchida por concurso. Então, o nosso pedido é esse. E aí, por fim, é outra arbitrariedade que nós ouvimos aqui, é o que tem acometido, o que tem sido acometido por esses serventuários titulares de comarcas maiores que estão abocanhando os distritos e estão abocanhando alguns municípios menores. Eles estão promovendo a terceirização. Sabe-se lá, se pagam até salário mínimo para aquele trabalhador que precisa do trabalho e, muitas vezes, não tem qualificação para aquilo assumir. Então, nós queremos aqui, a partir dessas provocações feitas no plenário, agradecer, agradecer também, de forma especial, a presença aqui de várias lideranças de vários municípios que se fizeram presentes, o vereador Madson, que fez uma boa colocação, uma excelente colocação com relação ao município de Vazelândia, está ali o vereador Cláudio de São Gonçalo do Rio Preto, o vereador Bertão de Itacarambi, o meu amigo, nosso grande primo, o vereador Vicente de Montalvânia, o vereador Marconi Edson de Montalvânia, o vereador, está ali no cantinho também, o Dadá, a Daílto de Montalvânia, e o amigo Jerry, também de Montalvânia, a vereadora Júnia, o vereador Flávio de Luiz Lândia, está aqui na frente também meu amigo, o vereador Skol, os nossos prefeitos e vice foram citados, tem aqui também o vereador de Turmalina, então, assim, são representantes do povo que, preocupados com essa situação, também vieram aqui prestigiar e representar o seu povo, assim, delegados. Então, por fim, eu queria encerrar minha fala dizendo que eu saio daqui com muita esperança e muita alegria naquilo que eu ouvi aqui dos novos representantes, aqui o doutor Renato, da Corregedoria, representando o nosso Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, aqui também, desculpe, o doutor André, representante aqui, representante do nosso Corregedor-Geral, aqui também o doutor Guilherme, representando o nosso presidente, que tem uma sensibilidade e quer promover o diálogo. E mais ainda, aqui com a presença do nosso grande chefe, eu digo chefe pelo jargão nosso lá do Norte de Minas, mas o doutor Emanuel, que representa o doutor Jarbas, o promotor de justiça, sessão especial do procurador Jarbas, que trouxe à disposição de nós promovermos um compor, uma composição entre esses órgãos para discutir um problema que é da sociedade. Além de nós todos aqui que somos interessados, tem lá o seu Zé, tem a dona Maria, que são os principais interessados e que muitas vezes contam com esse anseio. Então, por fim, eu queria pedir a permissão para ler bem rapidamente aqui do nosso presidente, para ler rapidamente os requerimentos que irão compor os encaminhamentos dessa audiência pública e, mais ainda, as notas taquigráficas dessa audiência pública que irá ser remetida aos órgãos devidos para as providências cabíveis daquilo que nós irámos tramitar. Então, o primeiro requerimento, me permite, presidente? Primeiro requerimento, requerimento em comissão, subscrito pelo deputado Ricardo Campos, pelo deputado Roberto Andrade, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Administração Pública. Os deputados que esses subscrevem requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3º, alínea A do Regimento Interno, que seja encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ao Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e ao Supremo Tribunal Federal, STF, o pedido de providências para que sejam paralisadas todas as intervenções nos cartórios com serventia interina no Estado de Minas Gerais, até que haja o provimento definitivo de cargos por concurso público. Sala de Comissões, 24 de outubro de 2024. Requerimento em comissão, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Administração Pública. Os deputados que isso subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3º, alínea A, do Regimento Interno, que seja encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais o pedido de providências para que seja imediatamente reaberto o cartório do distrito de Serra das Aradas, no município de Chapada Gaúcha, bem como as demais serventias, estas judiciais, na mesma situação, cumprindo o disposto no artigo 300, item Q, inciso 9º, da Lei Complementar 59, de 2021, com a redação dada pela Lei Complementar nº 174, de 2024. Sala das Comissões, 24 de outubro de 2024. Requerimento em comissão, o número não será colocado, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Administração Pública. Os deputados que isso subscrevem requerem a vossa excelência, no termo dos artigos 103, inciso 3º da Línea A, do Regimento Interno, que seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais, ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e à Secretaria de Estado da Casa Civil, em Belo Horizonte, Governo de Minas Gerais, o pedido de providências para que sejam realizadas no âmbito do Centro de Composição do Ministério Público de Minas Gerais, o compor, com a participação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ações de mediação e conciliação para a solução de conflitos relacionado à designação de interinos e substitutos nas serventias extrajudiciais do Estado de Minas Gerais, a fim de garantir a abertura e a manutenção dos cartórios, dos distritos e municípios com menos de 20 mil habitantes e a manutenção dos eventuais interinos até o provimento definitivo dos cargos por meio do concurso público, conforme determina a lei complementar 174-2024. Sala de Comissões, 24 de outubro de 2024. Mais um último requerimento. Requerimento em comissão, número vai ser colocado, Excelente, Senhor Presidente da Comissão de Administração Pública, os deputados que a subscrevem requerem a Vossa Excelência nos termos do artigo 103, inciso 3º, a linha A, do Regimento Interno, que seja encaminhada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e ao Supremo Tribunal Federal, STF, o pedido de providências para que sejam revistas as decisões relacionadas à designação de substitutos nos cartórios do Estado de Minas Gerais, observando-se a Lei Complementar 174, de 7 de junho de 2024, que estabelece regra para designação de interinos no Estado de Minas Gerais, em consonância com os requisitos estabelecidos pelo CNJ. Requer ainda que seja encaminhado aos referidos órgãos as notas taquigráficas da 28ª reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater a insegurança jurídica experimentada pelos oficiais interinos das serventias ex-judiciais em razão das substituições promovidas pela Corregidoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, CCJMG, em desacordo com a Lei Complementar 174, de 2024, para conhecimento. Sala de Comissões, 24 de outubro de 2024. Esses são requerimentos, os quais nós levaremos para a próxima audiência desta comissão, com o quórum estabelecido, para aprovação e posterior designação. Então, por fim, eu quero aqui agradecer a todos vocês, mais uma vez, agradecer a presença e participação virtual, em função de não poder estar presente fisicamente, em função de outros compromissos, do deputado federal Paulo Guedes, nosso grande parceiro e aliado nessa luta, que também colocou uma data à disposição para abrir o diálogo na Câmara Federal e no Congresso, para que as casas legislativas, as casas legislativas possam possibilitar que a legislação criada por ela, sejam as legislações que sejam confluentes e designadas pelos órgãos competentes. Então, por fim, agradeço aqui ao Tribunal de Justiça pela presença, contando aqui com a deferência do presidente e do nosso corregidor para dar seguimento aos encaminhamentos aqui propostos. Agradeço aqui ao doutor Jarbas, na pessoa do nosso representante do Ministério Público, também pela presença, e para que nós possamos dar encaminhamento. Agradecer ao doutor Hudson, ao doutor Iori, que representa aqui aos serventuários interinos, e vocês, toda a população de Minas Gerais, que nos acompanha pela TV Assembleia, pelos nossos canais de mídias sociais, e que se fazem presente e apresentados por vocês, por acompanhar, por debater e por propor esses encaminhamentos. Por fim, agradeço de forma muito especial aos deputados que não puderam comparecer, mas manifestaram o apoio, a deputada Leninha, nossa vice-presidente, o deputado Rodrigo Lopes, grande parceiro, deputado Leleco Pimentel, o deputado Betão, o deputado Marquinho Lemos, o deputado Ulisses Gomes, nosso líder do Bloco Democracia e Luta, o deputado Bosco, que aqui esteve presente, e também esse grande amigo, grande professor, a quem eu tenho um grande carinho e grande respeito, admiração, a quem agradeço prontamente todas as iniciativas de apoio que sempre nos dá, que é o deputado Roberto Andrade. Muito obrigado e que nós tenhamos muito sucesso nos encaminhamentos que serão dados. Uma boa noite e um bom retorno a cada um de vocês. Obrigado. Já indo para o nosso encerramento, cumprimento o deputado Ricardo Camos pela iniciativa. Estaremos juntos aí nessa jornada. essa reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa e os requerimentos dela oriundo e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramentos selecionados e a comissão dia e horário do evento. Na próxima reunião, Ricardo, nós já estaremos recebendo e aprovando esses requerimentos que vão ser apresentados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata em seus trabalhos.